A gente segue arrumando E a Prefeitura trabalhando e não vai parar Todos juntos na superação e na fé E a nossa vida vai melhorar Belém, 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 acreditou Pode contar que a gente tá fazendo Com a Prefeitura trabalhando é muita coisa boa acontecendo Belém, Belém, Belém Belém, superando dificuldades, melhorando realidades SAP, serve-se Aliança Pará Avenida Tavares Bastos, 820 Belém Pará Telefone pra contato, 913226 8539 Ceder-se a seda, render-se a renda Sentir o cetim A gabardine, a tricoline, a musseline Quero tudo pra mim Guria tecidos pra tecer elegância Guria tecidos pra tecer o conforto Guria tecidos pra se tecer Gentil, entre Quintino e Generalíssimo Envolvendo você Eu, que passei a vida dando aula Mara Educação Você que precisa de um espaço tranquilo Com uma infraestrutura completa Tá pra você trabalhar? Você precisa conhecer a estação de trabalho compartilhada J. Alves Coworking Se localiza na Rui Barbosa 361, no térreo, no bairro do Reduto Whatsapp 99100-9495 Repetindo 99100-9495 J. Alves Coworking Fui Barbosa 361 Preço baixo Preço baixo Você tem variedade E o preço baixo Tem conforto e qualidade E o preço baixo Aqui todo mundo economiza Preço baixo Lota caminho no varejo No preço baixo Tudo com o menor preço O preço baixo Pra família toda reunida Preço baixo Rádio e TV Nova Belém Baixe o nosso aplicativo nos sistemas Android e iOS Nova Belém Siga-nos nas nossas redes sociais Nova Belém Da Amazônia para o mundo Música 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 Hello Levezas Eu sou Mônica Medrado Eu sou Diogo Oliveira Estamos aqui muito felizes com a sua companhia Para iniciar o nosso Levemente Aqui falamos diretamente dos estúdios da Rede Nova Belém de Comunicação Em parceria com o Grupo Marajoara Canal 50.1 Então sejam todos muito bem-vindos de onde você estiver aqui com a gente Não é isso Diogo? É isso aí Mônica Estamos no início do mês de abril E nesse mês há duas campanhas de conscientização de suma importância, não? Sim O Abril Azul é uma campanha que tem como intuito conscientizar e informar a população Sobre a inclusão de pessoas com transtorno do espectro do autismo E assim combater a discriminação Dando essa visibilidade que é muito valiosa Afinal, lugar de autista é em todo lugar O Abril Verde é uma campanha que serve para refletirmos sobre os cuidados com bem-estar A saúde e a qualidade de vida de todos os trabalhadores Acreditamos que a saúde e a inclusão são fundamentais para garantir um mundo mais saudável Leve, seguro para todos Eu e todos da Rede Nova Belém de Comunicação apoiamos essa causa E auxiliamos na promoção, conscientização e inclusão Junte-se a nós e faça a diferença E já que estamos aqui falando de bem-estar Que tal chamarmos o nosso quadro Mente Lebre com a doutora Ellen Frois? Rodou! Volta para rodar! Olá gente, tudo bem? Me chamo doutora Ellen Frois E no Mente Leve de hoje Eu quero falar sobre o Abril Azul O mês de conscientização ao transtorno de espectro autista Nesse mês ele tem como objetivo a conscientização desse transtorno Para tornar a sociedade uma sociedade menos preconceituosa e mais inclusiva Pois esse transtorno de espectro autista Ele é um transtorno de neurodesenvolvimento Que afeta o comportamento, a comunicação social E o processamento sensorial do indivíduo Nós precisamos identificar, e aqui vai alguns sinais para você Identificar se tem alguém em casa, se tem um filho, ou um parente, ou um vizinho Que possa estar precisando de uma avaliação Primeira coisa, esse transtorno ele causa uma dificuldade na comunicação A pessoa não mantém ali o contato visual Também tem dificuldade, às vezes, retardo no desenvolvimento da fala Sensibilidades ou aversões sensoriais Dificuldade em interações sociais e na comunicação Comportamentos repetitivos Como de bater palmas ou balançar Esses são alguns sinais Tá bom? Mas o ideal mesmo é que se faça uma avaliação E que a gente tenha todo o cuidado, respeito e empatia Por quem tem esse transtorno Que Deus abençoe a sua vida Estamos de volta Estamos de volta Maravilhosa a doutora Ellen Froes Sempre com suas dicas E o seu profissionalismo valiosíssimo, né? Para a nossa mente leve e a saúde mental Sempre agregando muito aqui com o seu quadro, né? Com certeza Então, já que a gente está falando Em pessoas maravilhosas Nós temos aqui, já aqui na nossa frente Ela, que é maravilhosa Que vai começar um quadro mais que especial Para nos mostrar a voz de várias mulheres Com histórias, suas trajetórias Então, ela que vai contar para a gente Um pouco mais do que vem por aí Não é isso, Diogo? Com certeza Já estamos com ela aqui Vocês já estão vendo aí Não é segredo, né? Não é segredo Já está aparecendo aí para vocês Seja muito bem-vindo ao nosso Leve Mente Paula, Marcelo Bem-vinda, bem-vinda, Paula Minha querida Seja muito bem-vinda Agora estou em outro momento Agora estou bem light Agora estou tranquila Exatamente Porque a gente teve há pouco tempo No papo leve, né? Isso mesmo Eu estava meio nervosa Já sentiu a vibe aqui No Leve Mente Eu também estou em casa Agora que eu não vou falar tanto de mim Agora eu estou super tranquila Agora eu vou falar de outras mulheres A Paula já estava até dirigindo a gente ali fora, né? Não é isso Nos bastidores nós estávamos fazendo ali alguns vídeos para as redes sociais A Paula já estava até dando dica Ou seja, já é da família Já está em casa Já é da família É isso mesmo E, Paula, o que a gente vai ter? O que a gente pode esperar aí desse novo quadro? Que eu já estou ansiosa Que é o Força Feminina Primeiro eu queria te agradecer, né, Mônica? Na verdade é muito legal estar aqui Eu vim aqui num outro momento E agora eu estou vindo aqui para falar de outras mulheres, né? Não que eu não me inclua Porque eu também sou empreendedora Mas, na verdade, o quanto é importante a gente valorizar essas mulheres Quando eu cheguei aqui Eu vim aqui para a entrevista Eu me senti muito bem Eu me senti valorizada E é assim que eu quero que as mulheres se sintam Principalmente as empreendedoras Então, esse quadro, Força Feminina Nada mais é do que mostrar a força da mulher Que é empreendedora e não deixa de ser feminina, né? Que bacana, né, Paula? Olha Então, a partir da semana que vem Que vai inaugurar o quadro dela aqui Exato, mas os levezos vão saber Porque todos ficam ligadinhos na nossa página, né, Diogo? Então, eu acredito que não é nessa quinta É na próxima, né? Na próxima E como é que vai ser a logística desse quadro? Vai ser com vídeos? Porque, assim, a novidade para os levezos É novidade para a gente também, né? Também Estamos aqui, literalmente, com a mãe da criança Agora para trazer todas as detalhes desse novo quadro para vocês Nossa, eu estou muito feliz, na verdade É falar sobre essas mulheres Principalmente do meu município Não só de Ana Nindeua de Belém Eu quero dizer que todas as mulheres vão poder mandar essas histórias E eu já estou recebendo histórias Eu já tenho pessoas me pedindo Paula, posso ir? Como é que eu faço para participar? Então, assim, a gente quer contar muito a história dessa mulher Dessa mulher forte Que inicia empreendendo Porque, na verdade, eu sempre vejo que nós mulheres A gente não precisa de um cenário A gente nunca precisou A gente cria um cenário A gente faz o nosso cenário A gente cria as nossas oportunidades Quando a gente abre o nosso negócio A gente cria as nossas oportunidades Então, assim, eu vejo o quanto as mulheres são fortes fazendo isso E quando eu falo sobre essas mulheres Eu me sinto feliz e emocionada Porque elas vão estar aqui E elas vão contar a história delas E agora eu não vou mais contar a minha, viu? Tá bom A sua foi maravilhosa E Paula, me diz uma coisa Você compartilha desse pensamento Que o empoderamento O verdadeiro empoderamento feminino É que quando uma mulher acende o farol da outra Sim, com certeza Eu acho isso muito importante Na verdade, a gente precisa sempre se apoiar Nós, mulheres, precisamos estar sempre unidas Eu falo isso Porque, na verdade, às vezes eu vejo Que tem uma mulher que ela empreende Mas ela é fragilizada Paula, não sei mexer nas minhas redes sociais Queria engajamento Eu queria colocar no Instagram Como é que eu faço? Às vezes eu vejo que eu tô fazendo vídeo do açaí e tudo mais Então, assim, isso é importante Porque, na verdade, eu posso sim auxiliar essa mulher Então, eu posso ajudar ela a alcançar e chegar lá Porque você sabe que empreender não é uma coisa fácil Não é uma coisa fácil Na verdade, nada na vida é fácil A gente precisa escolher o nosso difícil Porque tudo é difícil E eu me lembro agora do nosso papo No Papo Leve, porque ela esteve, né? Eu lembro, né? E uma coisa que chamou a atenção Foi porque a Paula Ela vem do meio, assim, masculino, né, Diogo? Sim Então, assim, eu tenho certeza que todos assistiram aí Olha, um beijo pro pessoal todo aí de Anani Deua Porque... Tem uma galera que tá assistindo também Os nossos levezas Os nossos levezas estão só aumentando O nosso pan-clube aí, Anani Deua E é isso, né, Paula? Então, você, assim, a sua trajetória também é um exemplo pra isso Sim, com certeza E eu acho muito bacana a gente falar sobre empreendedorismo feminino Porque, na verdade, ele só cresce Muitas mulheres, mães de família Estão empreendendo, estão indo pra esse caminho O quanto é importante Eu sempre te falei Na verdade, no último programa que a gente veio Eu te falei O empreendedorismo, ele vai salvar o mundo A gente precisa se atentar pra isso A gente precisa capacitar mais mulheres Estar ao lado dessas mulheres Porque, na verdade, a mulher Ela proporciona tudo de melhor no ambiente dela Eu sempre vou puxar, claro, pro lado das mulheres, né? Eu apoio muito as mulheres Então, quando eu vejo uma mulher falando Poxa, eu tô querendo abrir o meu negócio Eu nunca, jamais, eu tiro a força dessa mulher Jamais Isso não passa pela minha cabeça Mesmo eu sabendo que a trajetória não é fácil Pelo contrário Eu digo, vamos seguir O que é que você precisa? A gente pode te auxiliar em alguma coisa Vamos tentar se capacitar O município de Ananindeua É um município muito grande E que tem crescido ainda mais Tem evoluído ainda mais E tá cheio de oportunidades, entendeu? Então, assim Como eu estou no município de Ananindeua Claro que a galera de Ananindeua quer participar, né? Mas o pessoal de Belém também pode participar Eu já tenho pessoas que estão mandando mensagens pra mim Mas eu já até tenho a minha primeira convidada Que ela tem tudo a ver com a força feminina Olha É uma mulher super batalhadora Começou há muitos anos já trabalhando E, assim, foi muito difícil Ela foi passando por etapas Diferente de mim, ela não precisou quebrar a casa dela, né? É Ela estava lá na feira Não precisou quebrar a casa dela Mas, assim, o quanto é importante a gente valorizar essas mulheres A gente está sempre apoiando Porque eu vejo que, assim, sempre tem ali Aquela pessoa que não vai muito Olha, não é legal Eu acho que não vai dar certo Aquela pessoa que puxa, né? Pra trás da casa, não pra frente Esse ciclo de pessoas você tem que sair imediatamente Você precisa se cercar de pessoas positivas Eu não sei no teu caso, Paula Mas, normalmente, essas pessoas são as primeiras Que quando você ascende Elas batem palma, dão tapinha na costa Vem parabenizar Sim, com certeza Eu sempre acreditei Dentre outras falas, né? Isso é muito real É muito real Às vezes eu falo assim É muito fácil tu esquecer o que uma É mais fácil tu esquecer o que uma pessoa falou pra ti Mas o que uma pessoa deixou ali de característica Por exemplo Tô precisando de um apoio Poxa, agora eu não vou poder te dar Isso fica marcado Isso marca na gente Não é que a gente guarde rancor Mas a gente sabe As pessoas que passaram por dificuldades com a gente Exato E as mulheres, elas precisam muito de apoio Por exemplo, eu sou mãe de família, né? Eu acordei hoje seis horas da manhã Levei a Sofia pra escola Fui buscar na escola Fui pra minha loja Arrumei minha loja Cuidei lá dos meus colaboradores Vendi meu açaí Atendi os clientes Então a gente é muito facetado A gente faz mil coisas ao mesmo tempo Essa voz é mais do que necessária, né? Dar voz e ver assim que pode Que pode acontecer, né? E contar a trajetória de todas elas Que vão vir aqui no seu programa Eu já tô ansiosa, e tu? Eu já tô querendo saber quem é essa primeira pessoa Porque ela deu um spoiler, na verdade É verdade Ela deu um spoiler Ela falou um pouquinho ali da história da pessoa Mas não falou de fato quem é Eu só tô preocupada Que eu vou me emocionar com a história dela de novo Porque eu sou uma pessoa muito emotiva Que bom que agora eu vou ficar leve Tranquila Agora eu vou ficar com a força feminina mesmo Com certeza Muitas histórias estão vindo por aí Verdade E o que mais você quer dizer assim De spoiler aqui Pros nossos levezas O que a gente pode puxar mais de Tita? Eu quero dizer que As pessoas que vão assistir o programa Elas vão se emocionar muito Porque vão ser histórias reais De mulheres reais Quando eu digo mulheres reais São aquelas que Passam por aqueles altos e baixos Não vai dar certo Volta Desce e volta Então assim Empreender pra nós mulheres É muito essa roda gigante Porque a gente tem a nossa vida A nossa família O nosso correcordeário É muito diferente de homem Não se compara Não se compara Então a gente sabe Que a gente tem assim Várias coisas pra fazer Duplas, triplas Então assim Eu vejo que essa pessoa Que eu vou trazer Ela vai emocionar muito a gente Porque ela me emociona Quando eu penso nela Ela me emociona Porque ela é uma empreendedora muito forte Ela resistiu a muitas coisas E a gente tem essa coisa da resistência A gente tem o PPP Paixão, persistência A gente vive ali A gente sempre tá ali Entendeu? Perseverança A gente fica ali A gente fica circulando ali Naquele campo Nós mulheres A gente tem muito Muito, muito A acrescentar Mesmo de verdade E é o que é mais bonito Também em você Paula Porque você É essa pessoa Pra fazer esse quadro Pra dar frente nesse quadro Né Diogo Porque Ver você só imaginando Quando você fala Da sua convidada Os seus olhos já brilham Porque ela já sabe Da história Já sabe O que que ela A gente ainda não sabe Né E isso é muito bacana E é muito legal Que os nossos telespectadores Né Que vão assistir A galera que vai assistir Eles gostam muito Dessa coisa do corpo a corpo Ela vai Ela trabalha Ela faz aquilo Ela não é aquela empresária Que fica atrás da mesa Mandando Faz isso Faz aquilo Ela é aquela que levanta E vai Verte a camisa da empresa E atende E passa cartão E atende telefone Vai de ponta a ponta É isso que eu acho legal Entendeu Empreender é isso É amor É paixão É tu tá ali Dando teu sangue Às vezes eu acordo Também não tenho vontade De ir pra loja Falar Ai hoje Não gente Agora que eu lembrei Eu tenho que ir Para de doidice Eu tenho que ir Eu lembro que eu Que tenho que estar lá E às vezes eu fico Com aquele pensamento Mas aí quando eu chego Na loja Os meus clientes chegam Poxa Paula Tá muito legal Eu saí hoje E tudo mais A gente bate aquele papo Eu relaxo Até esquece Eu falo Esse é meu lugar Esse é meu lugar Às vezes eu tô conversando Com um cliente Chega outro Que quer falar comigo Falei Mano calma aí Que eu já vou falar contigo A gente vai pra cá Mas assim Pra te ver O quanto é importante A mulher tá nesse circo E a gente é muito agradável Que jeito E Paula Sempre foi assim Esse teu olhar Pra mulher Com todo esse carinho Sempre foi Sempre foi Como eu te falei Eu sou de uma família De mulheres Eu tenho quatro irmãs Todas com P Paula, Paola, Priscila e Patrícia Tudo pro PP Então Então assim Nós A gente conviveu Ela é minha mãe Sempre vendendo tudo Como eu te falei Ela sempre Trabalhou E tudo mais Então assim Aquilo foi criando Dentro de mim Uma coisa assim De vendedora Então tu já tens Tu já tens um espelho Sempre teve Que foi Sempre Sempre tive esse espelho Que foi a minha mãe Sempre muito comunicativa Se dando bem com todo mundo Tentando ajudar Entendeu E assim Claro né A gente vê a dificuldade Por quê? Porque a minha mãe Ficou Nós ficamos sem o nosso pai E a minha mãe Criou a gente sozinha Então a gente já viu Aquela força feminina Né Não tem jeito Não podia ser outro nome Né Paula A gente tinha que ser Força feminina Quando eu criei Fomenina Mônica Paula Fala o nome Aí eu falei Força feminina É Então assim Qual vai ser Né O E é um nome E é um nome Muito bom Né Assim Eu não vou Eu vou ser até Redundante Mas é um nome forte É Eu falei que Tipo assim A força É da força Da mulher Que não é masculina Mas a feminilidade Da mulher A gente não deixa De ser feminina Eu mesmo vim de rosa Hoje toda arrumadinha E não precisa Deixar de ser feminina Pra ser Pra ter garra Pra ser forte É isso mesmo Pra ter todos esses adjetivos Que normalmente são empregados aos homens Às vezes eu vou num lugar Comprar alguma coisa E tem um homem lá Eu quero carregar alguma coisa E ele Moça deixa que eu carrego pra você Não Deixa que eu carrego Olha E sabe o que eu tô vendo Que hoje levemente Como sempre Mas né Essa quinta-feira tá tão especial Porque é a primeira quinta-feira do mês Que a gente tá aqui com vocês Levezas E olha só Não foi combinado Mas Estamos aqui Com as cores desse mês Com as cores Da representatividade Tão forte Autismo Segurança no trabalho E olha aí A força feminina Que é o nosso pink O nosso rosa É isso mesmo Que maravilha Paula Essa cor pra ficar bem destacada E mostrar que a mulher Não deixa de ser feminina E é forte também né Na verdade a gente trabalha tanto E a gente é forte Então quando as vezes Uma pessoa me fala assim Paula tu é forte Eu não levo isso pro lado Tipo assim Tô cansada Eu faço muita coisa Não Que bom que você acha Que eu sou forte Que bom que eu passo isso pra você A minha força Faz com que você entenda Que eu realmente sou forte Porque pra suportar Todo esse ciclo Realmente tem que ser forte E tem que ser feminina Olha aí Então levezas Aguardem o nosso novo quadro Aqui foi uma apresentação Da Paula Que todos vocês já conhecem Tá cheio de fã Da Paula também Então fique ligadinhos aí No teu arroba também Paula É isso mesmo Paula Maceió Eu já tô recebendo Várias mensagens lá no Instagram Mas eu já tenho Algumas convidadas Eu só falei Gente calma Que não dá pra levar todo mundo Mas assim a gente vai tentar Mas aos pouquinhos Vai chegando Levemente assim né Coração de mãe Bem grande Cabe todo mundo E pode chegando E entre em contato com a Paula E também com a nossa produção Arroba ou levemente E vocês já sabem Onde encontrar a gente Não é isso Diogo? É isso mesmo Arroba ou levemente Já manda tua mensagem lá também Interage conosco Que você pode estar aqui né Participando conosco aqui também Quem sabe No quadro da Paula No meu quadro No quadro da Mônica É isso Né Pode estar por aqui conosco também Levemente tá cheio de quadros aí Pra vocês E dizer que a gente quer Escutar você também Leveza Você né Dar sua opinião Sua sugestão Suas críticas também Né Paula É isso mesmo E é isso Acho que vão ter poucas críticas Acho que poucas críticas Olha E qualquer coisa A gente também faz Doação de lencinhos Porque olha Vou te dizer Se haja coração Pra ver essas trajetórias Dessas histórias reais Mas Paula Vamos ficando por aqui Já aguardando Ansiosamente Né Diogo Essa estreia do Do quadro Força feminina Força feminina Que é daqui Na próxima quinta-feira Ou na outra É isso Na outra quinta-feira Até porque Nessa próxima quinta-feira Paula Que nós temos Nós estamos de aniversário Ai que legal Então vamos ter um especial Do aniversário Mais uma razão Fiquem ligadinhos Que vai ser Uma enxurrada Esse mês de abril Está imperdível Só pra avisar Sábado Dia 13 de abril É meu aniversário Olha só Olha aí Eu acho que já tem Que estar com bolo Já chega logo No 12 Aqui A gente adora bolo Balão E a gente chora É uma loucura Sejam muito bem-vindas Novamente Obrigada Fiquei muito feliz Levezas Aguardem Fiquem aí Qual que é agora? Que tal a gente chamar Aquele momento Mais fofo Do levemente Aquele momento Que a gente Não consegue ficar Sem ranger os dentes Porque eu Quando vejo uma coisa fofa Eu dou logo Uma ranger nos dentes Então é isso A vontade de apertar Vamos embora então? Vamos chamar Vamos Um momento pet Vem com a gente Rodou No pet shop Amor aos latidos Tem o melhor Para o seu cãozinho Ou gato Onde seu bichinho Encontra o tratamento Que precisa Banho e hidratação Com as melhores Linhas de cosméticos Do mercado E tosa para estética E higiene completa O amor aos latidos Conta ainda Com consultório veterinário Loja com variedade De acessórios Roupas Coleiras Perfumaria Medicamentos E rações e suplementos Para a nutrição Completa e equilibrada De cães e gatos Tudo isso reunido Em um só lugar No pet shop Amor aos latidos Esperamos por vocês Onde seu bichinho 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 E aí levezes Vocês já ouviram falar Da distribuidora e loja Espaço da Saúde Ela fica localizada na rua Jerônimo Pimentel, número 705, no bairro do Umarizal. Apenas lá você encontra a melhor linha de produtos médicos e hospitalares de Belém, possuindo também a melhor equipe de atendimento. Os melhores preços e ofertas você só encontra lá no Espaço da Saúde. Para mais informações, procure o Facebook ou Instagram, arroba Loja Espaço da Saúde, ou pelo WhatsApp 991-545515, Espaço da Saúde. Sempre se preocupando com sua saúde, prevenção e bem-estar. Hello, empreendedores! Que tal você também fazer parte aqui do nosso grande time de parceiros Levemente? Basta você acessar o nosso WhatsApp aqui nesse contato e também pelo perfil do Instagram no arroba olevemente. Vem com a gente nessa terceira temporada, que está incrível, aqui na Rede Nova Belém e agora pela TV Marajuara, canal 50.1. Vem com a gente ser Levemente você também! Vem com a gente ser Levemente você também! E aí Tchau. 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 E voltamos com o nosso momento pet, um oferecimento, pet shop, amor aos latidos, o melhor pet da nossa região com produtos e serviços. E quem vai apresentar é ela, Alessandra Carvalho. Oi, Mônica. Boa noite, minha amiga. Boa noite a todos. E hoje o programa, né, Mônica, tá divino. Mas antes, eu queria dar um recadinho pra vocês sobre o mês que decorre agora. É o Abril Laranja, que representa, gente, os maus tratos entre animais, cães e gatos. Então, fica o nosso recado, tá, pra vocês se conscientizarem desse mês, que é pra vocês ajudarem, né, nessa busca desses animais que estão sempre jogados nas ruas. E nunca acaba isso, né, Mônica? É cada dia tem mais e mais e mais animais. Então, esse mês é pras pessoas se conscientizarem em ajudar, tirar, adote com amor, porque você vai fazer a diferença na vida desse pet, né, Mônica? E também, né, amiga, eu acho assim, que também ela vem pra conscientizar as pessoas a não se omitirem. Quando você enxergar um animal sendo maltratado, sendo abandonado, denuncie. É pra isso que essas campanhas que todo mês, né, vem essa conscientização com muita informação. Exatamente. E aqui, no momento, o pet, a Alessandra sempre tá levando informação pra vocês. Inclusive, né, Mônica, a gente vai mostrar no próximo programa, né, Mônica, os vídeos de animais que eu resgatei e que foram maltratados e que faz parte desse mês, que simboliza a cor laranja, que é esse mês da conscientização dos maus tratos. Então, depois, hoje não vai dar tempo, porque o nosso tempo tá correndo, né, Mônica? Mas, no próximo programa, a gente vai mostrar pra vocês o antes e o depois de como é que você adota um animal, qual é a diferença que você faz na vida desse pet, né, Mônica? E que depois, né? Gente, o antes e depois vocês vão ficar, assim, impressionados como a Alessandra resgatou. E hoje, com o amor e com os cuidados, é impressionante, né, a modificação, né, desses anginhos. O animal muda, né, Mônica, em todos os aspectos. Se é agressivo, ele passa a perceber que ele tá sendo cuidado, que ele tá sendo amado, ao contrário do animal estar nas ruas, né, porque estando na rua, o animal, ele é sujeito a agressões, né, as pessoas chutam, maltratam, às vezes matam. Então, eles ficam sujeitos a isso e, pra se defender, eles se tornam agressivos. E isso não é legal, mas quando você, ele resgata um animal desse e ele percebe que você quer cuidar dele, dá amor, dá carinho, nossa, você precisa ver a gratidão nos olhos deles, a gratidão, gente, a gratidão. E isso vem em dobro pra quem faz essa bondade. Obrigada, minha amiga. Então, pelo menos, com certeza, então, pelo menos você que não pode resgatar, que não pode cuidar, e não pode ter um bichinho, não pode ter um pet, um cachorrinho ou um gatinho, não maltrata. E se vê, denuncia, não é isso? Exatamente, minha amiga. E agora, né, Mônica, está aqui, já temos, e a mesa está cheia de coisinha. Aqui no estúdio. E já estão perguntando onde está o Simbinha. Não, gente, o Simbinha não veio hoje, porque tem muitas coisinhas aqui na mesa e ele está muito peraltinha. Mas ele manda lambejos pra todos vocês. Olha, o recadinho do chefinho. E agora, né, Mônica, vamos apresentar a Joana Lima, promotora técnica da Hidra, e o Anderson Martins. Sejam muito bem-vindos. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigada pelo convite, tá? Imagina, a Joana, que é uma querida, né? Todo mundo conhece aqui a Joana, né, gente, daqui do Mercado Pet. O Anderson chegou de São Paulo, né, através da Hidra, veio fazer um trabalho aqui. E ele vai explicar, os dois vão explicar tudo sobre esses produtos, viu, Mônica? Que deixam os nossos pets, assim, lindos, cheirosos e super hidratados. E o mais importante, brilhando, né? E brilhando, é verdade. Simbinha já tem mais de uma semana que foram amoros latidos e ele continua... Muito cheiroso. Muito cheiroso e brilhoso. Essa é a diferença, né? É, né, Joana? De quem usa a Hidra. Exatamente. Brilha, né? Então, Joana, fala para os nossos telespectadores da rádio, também da TV Marajoara, que em parceria aqui com a Rádio TV Nova Belém, o pessoal que está nos assistindo, falem toda a linha da Hidra, o que der para, claro, para falar agora aqui no nosso tempo. E qual é a diferença desses produtos? Porque realmente, gente, eu tenho no meu pet e são sensacionais. Fala um pouquinho da linha. A linha é completa, né? Desde o pré-banho, banho master, banho premium e nossas nutrições, reconstruções. E também, agora, nós temos o nosso detox que nós trouxemos. Olha só, gente. E ele faz a diferença quando um cachorrinho vende outro pet usando outro produto, que quer tirar todas as impurezas, os resíduos, a obesidade da pelagem, para você poder fazer na outra semana um tratamento completo, né? Aí você já limpa aquela pelagem, para outra semana você poder fazer uma hidratação, uma reconstrução, uma nutrição. Resumidamente. Resumidamente. A lama negra, ela contém o carvão ativado, que o intuito dela é resetar a pelagem do animal. Ou seja, como ela disse, se é um pet que vem de um outro banho, de um outro protocolo, a lama negra, ela serve, né? Você não sabe o que foi utilizado ali. Então, a lama negra, ela tem esse intuito, né? O banho em si, o banho detox. É resetar aquela pelagem para você entrar com o tratamento. E assim, entregar o melhor resultado. Quer dizer que é tipo como se você fosse fazer, é um exemplo, você coloca, você faz o detox para você tirar todos aqueles resíduos, né? De produtos que ficaram. Para você retirar daquela pelagem e, digamos, essa pelagem ficar virgem, para receber nutrição ou reconstrução de outro produto. Para uma hidratação. De uma hidratação. Isso, a Pet Society lançou no site um PRP, Programa de Revitalização da Pelagem. Que seria comparada ao nosso cronograma capilar. Sim, olha lá. E aí, inicia-se com o detox, que ele vai desintoxicar a pelagem. E depois, decorrente do programa que foi escolhido para aquele pet, ele vai fazer um mês todinho de ou hidratação, nutrição, reconstrução, até que aquele pet fique com a pelagem saudável. Ah, olha que espetáculo. E esse cheiro. Lá do Amorajotis. Um dos cachorrinhos da Mônica. Agora, Joana, aquela dúvida que o cliente tem, por exemplo, Joana e Anderson. Eu quero fazer o banho detox, né? Da Hidra. Mas, em seguida, eu quero fazer uma hidratação. O cliente sempre pergunta, o banho detox, ele já inclui, ele já é uma hidratação? O cliente pergunta isso para a gente, né? No pet shop. Ou a gente, não, a gente vai primeiro preparar essa pelagem para receber a hidratação. É isso, né, gente? Isso, exatamente. Você pode ver como... Viu, gente? Então, quem está nos assistindo, está aqui os dois consultores. Eles estão falando que o banho detox, você primeiro vai fazer, é tirar aqueles excessos de produtos de outras marcas, né? Para depois você usar uma reconstrução ou outro tipo de máscara. Então, ficou a dica. Isso aqui é como se você fosse fazer primeiro uma limpeza. Limpeza. Como a gente faz no cabelo, né? A gente não faz um detox lá, né? Inclusive, eu estive há pouco tempo lá no Ramon Red Club e é assim que eles fazem. Fazem um detox para depois fazer todo o procedimento. Para abrir os poros, né? O cronograma capilar, né? É, olha lá, gente, os pets são cheios. E agora os pets têm também. Exatamente. Né? E Joana e Anderson, falem mais um pouquinho, além do detox, quais são as outras hidratações que a Hidra oferece, né? Que eu sei que a linha da Hidra é uma linha extensa, é uma linha top. O que mais, assim, nós podemos dar para os nossos pets, que os clientes gostam? As hidratações. As hidratações temos a Luxo, né? Que é a 24 quilates, né? Essa é top. Que é a mais pedida, a mais queridinha. É do mundo. Temos os nossos spa, o Serenity, o Bliss. Care. O Care, né? E também temos a nossa máscara de Argan, que é maravilhosa também. E as nossas reconstruções. Seriam as Intense Imper. Tem a Máximo Volume e a Liso Perfeito. Os próprios nomes já são autoindicativos. No caso dos cachorrinhos da Mônica, que são spitzes, usa a Máximo Volume para deixar a pelagem mais volumosa. Mais volumosa. Tem a proteína do trigo, né? Que é o que dá esse aspecto de aquela texturizada de polvão. É, maravilha. E só os melhores pet shop encontram essa linha, né? Os produtos da Hidra são top, gente. A Hidra é show. E aí vamos aproveitar também, já que estão falando, para os nossos leveiros assistirem aí como é o procedimento da linha de vocês. Nós temos um vídeo, né, Cris? Vamos falar aqui da Zaline. Isso. Tchau. 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 Olha aí a diferença. E o susto que deve levar o tutor quando vê todo escuro, né? Aquela lama. E aí na hora? Como vocês podem ver, esse é um produto que a gente considera altamente Instagramável. Porque você pode gravar um vídeo, né, durante o banho e mandar para o tutor. Nossa, aconteceu um acidente Me desculpe Aí você manda uma foto dele finalizada Porque quem vê a lama preta dessa forma Acredita que vai manchar o pet Isso, tem muita pergunta sobre isso Então a gente assegura Foi feito diversos testes Que não mancha Não tem nenhum risco de manchar o animal Então esse seria a nossa lama negra Um produto que tem uma outra curiosidade Mais preta É até o amarelado Da pelagem Vai tirando aquele amarelado Porque vai tirar todos os resíduos As impurezas Vamos ver se algum leveza se assustou Vamos ver quem está por aí Que linha espetacular Olha aí como é que está Olha, está lotado aí Demetrio, sempre com a gente É um prazer, Demetrio Júlia Nascimento Demetrio Matheus Fernando Luna Miranda Boa noite, Dona Luna Um beijo Que maravilha, Dona Luna Paulo Montinho Todos sejam muito bem-vindos aqui Pathy Ferreira Atrasada, mas ainda consegui pegar o programa mais leve que tem Ô, Pathy Um beijo Obrigada Fica aqui com a gente até o final Que ainda vem muita leveza por aí Vem, vem muita coisa Pio Neto Eva Nunes Conceição Oliveira Luiz Teixeira Lá do Rio Lá do Rio e São Paulo Que maravilha Gente, a gente vai falando o nome rapidinho Suzana Ribeiro Olha, isso é um fã de vocês Boa noite Paula representando As nossas lutas As nossas forças Minha maior inspiração Isso, a Paula Paula Marcial esteve aqui com a gente Vai começar esse quadro maravilhoso Força Feminina Ela é um amor de pessoa Um amor de pessoa Uma trajetória belíssima Muito maravilhosa Ela está de parabéns Uma moça guerreira Medeiros Seja bem-vindo Medeiros Boa noite, querido Levemente programa Super agradável E vocês, levezas São maravilhosos De estarem todas aqui com a gente Olha, Pathy Ferreira Opa Pelagem do Gucci Chanel Só viram hidra Do banho Ao aconchego As hidratações Só viram hidra Do banho ao aconchego As hidratações Ela só usa hidra, né Pathy? Ela só gosta da hidra Essa sabe brilhar É, olha Pathy E graças a Ela está falando aí Que graças a Moros Latidos Eu acho que tem que subir Um pouquinho, né Porque está tão rápido Que não estão conseguindo Segurar Mas vamos lá Vamos tentar aqui Moros Latidos Hidra E Elias Grumer Gucci tem uma pelagem top Obrigada, Pathy Alguma coisa temos em comum Eu falo isso também Por Simbinha A Alessandra tem que lembrar Que há muito tempo atrás Primeira vez que Simbinha Começou a frequentar A Moros Latidos Gente Era aquele pelo Grosso Ele estava com uma queda E ainda estava com pouco pelo Simbinha Está arrasando É um leãozinho Simbinha É verdade E está se achando Ele é muito bonito Gente, o chefinho É só assistir ele no programa passado Né, Mônica É isso Tales Luan Produto sensacional Olha aí Realmente é top Doutor Nagib Abidon Parabéns Que maravilha Doutor Nagib Tendo aqui conosco Parabéns A equipe especial Para a Alessandra Carvalho Muito obrigada Doutor Nagib Muito bom Obrigada pela sua participação Nayara Ribeiro Hidra O melhor Linha que temos Só usa Hidra Quem usa Brilha É Hidra Olha Olha Nayara Tem que aguardar você aqui também Não é isso Alessandra? Com certeza Lorena Amaral Amor aos latidos Sempre levando As Levando As maiores tendências De mercado Para os seus tutores Muito obrigada Viu Lorena Eu acho que tem uma Da Dona Vera Ana Paula de Melo Dona Vera Muito importante Falar Para Para Concentizar Parabéns Por dar Devida Relevância Ao assunto Obrigada Tia Vera Beijo Eu acho que Natina e Ana Paula Ana Paula Um beijo Seja muito bem vinda Aqui levemente Realmente são muitos comentários Mas vamos lá E o que nós temos agora De vídeo Gente Depois de tantos comentários Muito obrigada Aqui pela participação De todos Está bem mesmo Movimentado Né Mônica E mais Nós temos que falar Um pouquinho Sobre saúde Do seu pet E Doutora Érica Vai falar Hoje A respeito De um assunto Gente Que é De suma importância Babesiose E herniquiose As famosas Doenças Do carrapato Que seu pet Pode adquirir Então ela vai Explicar Mônica Desde quando O animal se contamina O que ele sente E o tratamento Que é uma doença Que ela leva O animal A óbito Apesar do carrapato Ser tão pequeno Mas ele faz Um estrago Muito grande Então gente A doutora Érica Vai explicar Tudo pra vocês Tá bem? Rodou Olá Eu sou a doutora Érica Eu tô aqui Pra falar hoje Sobre as doenças Transmitidas pelo carrapato Nós temos duas mais importantes Que são a herniquiose E a babesiose Elas são doenças graves São infectocontagiosas Acontece do carrapato Se multiplicar muito Na fase do verão Onde ele precisa Desse calor E dessa umidade Pra estar se multiplicando Então a herniquiose Ela afeta os glóbulos brancos Então ela afeta A questão da imunidade Plaqueta do animal Já a babesiose Afeta os glóbulos vermelhos Que são as hemácias Responsáveis Pela transporte de oxigênio Pra todos os nossos tecidos Então como é que acontece Essa transmissão? Ela ocorre através Da saliva do carrapato Na hora que ele se alimenta Do pet Quando a gente pergunta Pro proprietário Se o animal teve carrapato É sempre importante Você falar pro veterinário Que o animal teve carrapato Nem que seja um Porque esse umzinho Às vezes que você tira Ali do seu animal Ele tá contaminado E ele já vai transmitir Essa doença pro seu animal O animal ele fica muito apático Então se o proprietário Chegava em casa Antes E o animal saia correndo Pra receber Ele já não faz mais isso Ele fica ali No cantinho dele Nos casos mais graves Os animais Tem inchaço abdominal Devido ao inchaço Do fígado e do baço Eles tem sangue na urina Sangue nas fezes Às vezes sangram pelo nariz Sangram pela base Da gengiva Aparecem peteques As vermelhas Como se o animal Tivesse sido beliscado Várias vezes pelo corpo Então esses são Os sintomas mais graves Como é feito o diagnóstico Dessa doença Principalmente Pela anamnese Do veterinário Por isso que é importante Você sempre tá levando Ao veterinário Porque existem outras doenças Com sintomas parecidos Pra você não estar tratando Uma doença que não tem nada a ver Que o seu animal não tem Ele é feito principalmente Por exames de sangue O PCR O hemograma E o teste rápido Então como que eu faço O tratamento Dessa doença O médico veterinário Vai entrar com uma Antibiótico Terapia Então vai ser preciso O uso de antibiótico Por um período A gente faz uma medicação Que é pra aumento Da imunidade Desse animal E a gente faz o uso De anti-anêmicos também Nos casos mais severos A gente pode estar ali Tratando o fígado Desse animal também Como é que eu faço Pra proteger o meu animal Hoje em dia No mercado Existem vários tipos De medicamentos Tem os de ingestão Que são aqueles Comprimidinhos Que duram 30 dias 35 dias Ou até 90 dias Tem os que são Colocados no pelo do animal As pipetinhas E existem banhos Com xampus Carrapaticidas Muita gente Vem perguntando Pra gente na loja Sobre a vacina Do carrapato A vacina do carrapato Nada mais é do que Um medicamento Também não é muito viável Então só pra esclarecer Não existe hoje No mercado Uma vacina Contra a doença Do carrapato Ou contra o carrapato Não existe hoje Um medicamento Injetável Com forma de vacina Que vai evitar Seu animal ter carrapato Então tem que ser mesmo Ou os orais Ou os locais Então assim Essa vacina Que o povo fala Que as vezes Vem atrás na loja Nada mais é do que Uma medicação E como toda medicação Ela tem um tempo de vida No organismo No animal Não vai proteger O seu animal Pra sempre Então opte Pelos métodos Mais certos Que são os comprimidos Os porons Aqueles que são colocados Na pele do animal Esses sim Tem garantia De que o seu animal Vai ficar protegido Eu espero ter ajudado Obrigada E aí a doutora Erika Maravilhosa Obrigada doutora Erika Dando um recado A respeito da doença Do carrapato A prevenção Gente Sempre é a melhor opção Então coloque Os spot uzon Coloque os remedinhos Para os animalzinhos Tomarem Bravecto Simparic Proteja seu cão E evite As vezes Andar com eles Em locais Onde você acha Que não tem uma higiene Que você possa ver Que tem muitos animais Infelizmente abandonados E que por causa disso Vai ter também Mais infestações De carrapato Então tenha esse cuidadinho Com o seu pet E claro Qualquer sintoma Qualquer modificação No comportamento Do seu pet Leve ao veterinário Para ele fazer os exames E detectar Se tem alguma coisa errada Tá bom? Fica essa dica aí E nós temos também Mônica Mais umas perguntas Aqui para fazer Para o pessoal Aqui da Hidra Joana Além E Anderson Além da hidratação Detox Os shampoos De lavagem Pré-lavagem Explica um pouquinho A respeito disso Para os nossos Levezes Para que raça É mais adequado O de volume Aquele efeito Que o pessoal Quer de liso absoluto O pra volume É mais para aquele Pelagem fluffy Que é o spitz Que é até shih tzu Que quer fazer Tosa baby Pode ser feito O liso intenso É para aquela pelagem lisa Para manter aquele pelo De milhões Hoje né E esse daí Bem sentadinho A gente pode também Estar utilizando Quando fizer Essa reconstrução Soft touch Que vai fazer Uma Efeito Chate É Uma cauterização E na secagem Fica um efeito Chapinha Olha Que espontáculo Perfeita As dogs estão chiques Os dogs estão chiques Estão chiques Estão chiques É mais Faz até cauterização Olha aí Olha só Tá vendo A Hidra Pensou em tudo Em tudo Tem a variedade Só pegando um gancho Sobre Quais tipos de pelagens Por exemplo Nós temos shampoo Para pelos claros Pelos escuros Pelos dourados Além do liso Do volume Então assim A Hidra A Pet Society Ela busca Atender toda a demanda Todos os tipos de tutores Todos os tipos de gosto De pets De raças De raças Colônia mesmo Tem Nossa As colônias Gente eu conheço Eu sou suspeita assim Porque eu amo todas São A fragrância É duradoura Tem para todos os tipos Tem as pessoas que gostam Do mais ativo Ao menos ativo É espetacular A Hidra realmente É uma das melhores marcas Para o seu pet E Joana E também Tem o leite hidratante É o leite hidratante Gente que o pessoal Me procura muito Lá no meu pet Manutenção em casa Que o tutor Pode fazer a escovação Utilizando leite hidratante Ainda deixa Cheirosinha É uma delícia Temos três O Serenity O Bliss E o Care E ele faz aquela Escovação Pelo ficar bem macio Evita os nós Evita os nós Olha só gente Fica a dica aí Deixa o pet Com aquele aspecto De limpo De limpo Olha que espetáculo Então a Hidra Pensa em tudo E eu sei Porque lá Nossa gente O que vende O que vende Desse leite Os produtos da Hidra Vocês não tem noção Sabe Mônica Porque realmente São produtos Que o tutor Vai atrás E não muda Quer ficar com a linha Porque realmente Faz a diferença E como a Joana Sempre fala Quem usa a Hidra Brilha Brilha Sempre brilha Ainda temos um pouco De comentários Né Mônica Para a gente Só para dar Aqui As últimas Considerações Vamos ver aqui Deixa eu ver Quem a gente Não chamou Só para Está bem rápido Tem muita gente O doutor Najib Já Eu acho que é Mais em cima Um pouquinho Thales Luan Thales Luan Produto sensacional Ana Paula de Melo Ana Paula Parabéns No aumento Pet Por tratar Com seriedade O comprometimento Aos assuntos Que permeiam A vida Dos nossos Bichinhos Apresentadoras Sempre Afiadas Afinadas Lindas E queridas Um beijo Ana Paula Muito obrigada Amanhã Seu programa Também Estaremos aí De olho No ponto de vista Ana Paula Imperdível Sempre trazendo Convidados Sensacionais Aqui na rede Nova Belém Então fique também Aí na página Da Nova Belém Porque você tem Entretenimento Na palma da mão Aproveita Já baixa O app da Nova Belém Conceição Aniveira Parabéns Mônica O programa Está maravilhoso Um beijo Minha querida Muito bom Ter todos vocês Leves aqui Com a gente E podem ficar Que ainda tem Muita coisa Bem leve Porque hoje A gente está assim Com essas cores De abril Representando Maravilhosamente Bem Com a Mavic Stork Que nos veste Sempre com esse conforto Com esse estilo E olha Mavic Tem convidado aqui Que já quer Que eu tire a camisa Porque já quer Ficar com a blusa É verdade Mas é assim A Mavic Stork A sua coleção Agora está Incrível E divina Mas agora Falando em incrível E divina Me lembrou de histórias Histórias reais Histórias de resgate Não é isso É isso aí Gente O Quem Resgatar Quem de hoje Nossa É uma pessoa querida Uma cliente minha Um beijo Talia Ela vai falar Da Luna Uma petzinha dela A coisa mais fofa Vocês vão adorar Gente Ela fala com tanto carinho E para nós O Quem Resgatar Quem É um quadro De carinho De emoção De amor É tudo que o pet Representa Para esse tutor E vamos mostrar agora Para vocês Rodou Oi gente É um prazer É um prazer Estar aqui Prestigiando E participando Do quadro Quem Resgata Quem E eu quero apresentar Para vocês A Luna Essa chitza De 3 anos de idade Que chegou na família Em um momento Que eu achava Que não precisávamos Que a família Estava completa Que estava tudo bem Que não estava Faltando nada E aí Depois da pandemia A minha filha Ficou um pouco triste Por não ter companhia Ela é filha única E aí Ela começou A pedir Para mim Para o pai dela Que ela precisava De uma companhia Né E aí Nada melhor Que um pet Para essa função Né E a Luna Veio para a gente De uma forma Que eu falo Que ela foi escolhida Para chegar aqui Na nossa família A gente Até tinha decidido Qual raça Que iria Que seria um chitzo Mas ainda Estávamos procurando Foi quando Uma amiga Do meu marido Disse que A cachorrinha dela Que é uma chitzo Tinha cruzado Com outro chitzo E que ela ia ter Os filhotes E que 3 filhotes Já estavam Certos Né Dos donos Tudo Mas que se viessem Uma mais Seria a nossa E veio a Luna Para a gente Que eu digo Que ela veio especial Para a nossa família Ela é uma pet Aqui Muito querida Em casa Que nos dá Muito amor É minha companheira É Gente Assim Eu não sei nem Falar para vocês O amor Que a gente pega Num bichinho desse Só quando a gente Tem mesmo É que a gente Descobre O amor Né Que eles tem Pela gente E o que a gente Tem por eles A gente pensa Que A gente vai resgatar Ou vai ter um animalzinho Por nada Mas é eles Que nos resgatam Eles que nos dão amor Em troca de nada São companheiros A Luna A Luna é o xodó Aqui de casa Hoje em dia A gente não sabe É Não ter ela em casa Não ter ela na família A gente chega em casa Do trabalho De uma saída E ela já vem correndo Abanando o rapinho Pulando É a alegria da casa E o que eu tenho Para falar para vocês É que Tenham pets Eles são assim Um amor incondicional Sabe Que não te pede Nada em troca Então Aqui É a Luna O amor de casa O amor da nossa família O centro Da nossa família Uma família Que eu achei Que já estava Comprunada E quando ela chegou Eu descobri Que sim E era ela E é isso Obrigada Lia Por sua participação Aqui no programa A Luna é uma fofa Né Mônica E ela falou Com tanto amor E carinho Da cachorrinha Realmente É isso mesmo Os pets Representam Tudo isso Para nós Amor Carinho Fidelidade Companheirismo Amizade Amizade Tudo se reúne A um Esse serzinho De quatro patas Gente Obrigada Pela participação Anderson Está voltando Para São Paulo Amanhã Joana vai ficar Aqui com a gente Mas Alessandra O Anderson Falou Que ele é Um bom programa E quer voltar Como é que faz Ele ir lá de São Paulo Tem que vir mais Para Belém Agora Tem que vir mais Para Belém Ele vai voltar Ele vai voltar Da próxima vez Que ele vier A gente já vai falar De outras coisas Vai ter outras novidades Com certeza Você vai trazer Coisas novas Para cá Né Joana Com certeza Porque a Hydra Gente Não para Quem usa Brilha Né Joana Com certeza Obrigada viu gente Pela participação Eu que agradeço a oportunidade Vocês são incríveis Gente Muito obrigada E uma boa viagem Né Mônica E esperamos a sua volta Para você retornar Para você retornar aqui Para o programa Com a Joana Com certeza Porque a Alessandra Sempre me convidava Só que eu dizia Não Não tem ninguém Para levar Estou esperando Uma pessoa certa E essa pessoa Chegou Chegou Com certeza Em breve Teremos mais novidades De produtos Né A Alessandra E sempre Porque o Amor Os Latidos Está sempre na frente E aí traz para cá As novidades É verdade Para vocês Levezas A distribuidora J. Henrique Que representa A Hidra aqui Um beijo Para a Dona Libneide Para o Henrique Para todos De lá da distribuidora Eles que representam Aqui no Pará Essa empresa Maravilhosa Essa marca Que é a Hidra E eles estão sempre Também trazendo Tudo que é lançado Para nós aqui Sabe Mônica Nós que somos Os pet shops Né E que os melhores pets Tem que usar Os melhores Produtos Né Não tem nenhum dúvida E frequentar Os melhores pet shops Com o Amor Os Latidos Muito obrigada Então muito obrigada Por ter cedido Aqui a Joana O Anderson Dona Libneide Henrique Um grande abraço E quem sabe Do próximo Uma vez Vocês também Não vêm Falar aqui Juntos Sobre essa linha Maravilhosa Um beijo Para vocês Né Mônica O nosso programa Vai ficar por aqui Vamos falar um pouquinho Vamos Aliás Vamos colocar O Peludos e Travessos Que é um quadro Que todo mundo Gosta de assistir E na próxima quinta Vamos trazer Mais novidades Para você É isso Então o momento Pet vai ficando Por aqui A Alessandra Se despede E você Leveza Fica com a gente Até o final Porque ainda Porque ainda tem Muita leveza Por aí Agora O nosso próximo Quadro Será o Papo Leve Com convidados Mais que especial Aguarde aí Tchau 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 E aí E aí E aí E aí Hum, não vai ser. O que é isso? 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 Compre, compre, compre no avistão. Colchões, guarda-roupas, estofados, mesas com cadeiras e armários, kits, em até dez vezes, sem juros e sem entrada. Aproveite! Mesa com quatro cadeiras, tampo de granito, dez de setenta e nove, noventa. Armário Itatiaia, seis portas, dez de noventa e nove, noventa. Compre, compre, compre no avistão. Colchão de casal ortopédico, dez de noventa e nove, noventa. guarda-roupa, seis portas e seis gavetas MDP, dez de cento e noventa e nove e noventa. A Vistão na esquina da Economia. Rua Manuel Barata Compadre Eutíquio. Compre pelo Zap A Vistão. Nove oito dois dois quatro dois oito oito dois Acesse avistão ponto com ponto BR. A Vistão, o menor preço à vista. Eu sei que vou te amar Por toda a minha vida eu vou te amar Em cada despedida eu vou te amar Desesperadamente eu sei que vou te amar E cada verso meu será pra te dizer dizer Que eu sei que vou te amar Por toda a minha vida Eu sei que vou chorar A cada ausência a tua eu vou chorar E hoje no nosso Papo Leve não vamos somente conversar mas sim dançar e ficar mais leve nesse encontro pra além das fronteiras com os nossos convidados mais que especiais que desenvolvem várias formações artísticas como balé clássico jazz dança contemporânea folclórica e por aí vai São especialistas em estudos contemporâneos do corpo e dizem sempre que sou porque somos e assim seguiremos cultivando e habitando a arte que nos move Então vamos logo dar boas-vidas ao casal Lindenberg e Marla Andrade Sejam bem-vindos meus queridos lindos Obrigada Satisfação imensa estar aqui Nossa que delícia E essa apresentação de vocês? A gente Preciso dizer que a gente está muito emocionado de estar aqui juntos porque a história que nos uniu foi através da dança e a dança que nos habita habitava as nossas histórias foi do palco para uma moradia comum foi para o palco e esse palco se transformou a vida para nós Que lindos! E hoje vocês possuem uma das escolas de dança mais premiadas do estado a Casa Ribalta localizada no nosso município de Ananideua Saudações Ananideu Olha Ananideu Ananideu Vocês são incríveis Um beijo a todos ananideuenses aí que nos nossos levezas né que agora somos fãs também de vocês Então para começar nosso papo levíssimo que tal a gente voltar ao tempo no ano de 1994 na casa da Marlene sua mãe aonde tudo começou É verdade Minha mãe eu digo que é uma mulher visionária nessa década de 90 ela abre as portas da sua casa eu digo que é uma casa coração para receber a dança e com a dança uma série de crianças adolescentes jovens adultos ao redor dos bairros de Ananideua nossa casa fica na Cidade Nova né então ela trabalhar com as crianças da Cidade Nova Boaicuí Guajará Curuçambá e ali quando ela abriu o espaço da casa inicialmente era num pátio mas depois foi chegando mais pessoas aí ela abriu do pátio para a sala foi chegando mais um pouquinho derrubamos a sala para a cozinha a cozinha para o quarto quando a gente viu a casa toda estava tomada de dança e a minha família abraçou essa causa que vem dela o sonho dela era ser uma grande bailarina mas na sua época por suas condições financeiras e também toda a família não conseguia dar essa possibilidade né dela ter uma formação em dança e aí a gente está falando da década de 40 né três décadas atrás né exatamente a gente vem ali do outro lado mas ela dizia assim quando eu tiver os meus filhos eles vão dançar e aí veio o meu irmão mais velho né o Cleiton e logo depois ela disse agora é uma bailarina e eu vim e desde então ela não teve realmente dúvidas que ela abriria esse espaço para que a gente conseguisse realmente para além dessa realização de sonhos que era primeiramente um sonho pessoal isso se transformou num sonho coletivo e aí na década de 1994 já no ano de 94 a gente realmente arreda todos os móveis e a casa se transforma na casa Ribalta e até hoje tem esse nome né a casa integra a escola de dança Ribalta e um coletivo que é a Ribalta Companhia de Dança e desde então a gente vem desenvolvendo balé clássico jazz, dança contemporânea danças folclóricas técnicas masculinas, femininas para dedês e mas especialmente tem desenvolvido muitos sonhos ali porque cada pessoa que vai chegando com a gente eu digo que são pessoas que sonham e esses sonhos eles são possíveis de serem realizados porque a gente encontra um coletivo muito forte muito sonhador que se dá as mãos e é muito apaixonado pelo que faz essa casa foi a casa que me deu uma profissão eu sou professora né e eu desenvolvi esse trabalho dentro da casa e logo depois também caminhei por outros lugares como a escola de teatro e dança que foi a minha grande casa de formação desde criança e outras escolas de dança também e no ano de 90 é 2000 2004 2004 a companhia mas logo depois eu passo um concurso para a escola de teatro e dança e vou ser professora dessa casa que me formou então essa casa me deu uma profissão trajetória linda linda de ver e de escutar e de ver os teus olhos quando você fala então é muito lindo isso e fora que essa arte bela da dança né e a dança que vocês fizeram agora com o corpo corporal de vocês é uma denícia de se ver mas a gente sabe que sempre tem pedras no caminho né e quais foram as maiores dificuldades nessas três décadas aí que você pode dizer não mas aqui foi a pior a gente teve realmente né muitas dificuldades é continuo com constantemente que a arte a arte necessária para todos os para todas as dimensões né a gente sabe que é para a dimensão física para a dimensão espiritual para a qualidade de vida enfim para todos os momentos eu sou suspeita mas a arte ela me salva ela me cura ela me transforma ela me modifica completamente completamente todos os dias mas é um dos maiores obstáculos que a gente enfrentou ao longo desses anos foi realmente conseguir manter a casa de pé a casa realmente funcionando como ela precisa funcionar né com toda a qualidade porque lá a gente tem um piso que é um piso adequado para dança que é um piso flutuante que a gente chama e tem linoleo barra espelho tem toda uma condição né para que essas esses alunos cresçam façam exercício técnico do movimento e não machuque não se lesione não tem nenhum tipo de lesão muscular nem outros né em decorrência dos exercícios então tem todo um estudo e um preparo para que essas salas sejam apropriadas né e que a gente sustente uma casa que circula muitas crianças adolescentes jovens que têm as suas necessidades né e mas realmente eu destaco o período da pandemia o período da pandemia acho que foi nós fechamos as portas né nós tivemos que fechar porque não podia ter na sala o contato direto principalmente nós quisermos dar nós fizemos online foi um período bem interessante que a gente pôde entrar em contato com os alunos e ao mesmo tempo dar aula perfeita lembrança fazer processo fazer inclusive pesquisas durante a pandemia só por na presença online online né foi com a maioria dos artistas né uma experiência muito boa a arte não pode ficar para trás né sempre se acha um jeito porque realmente isso é um elixir é muita leveza para a pessoa e dançar realmente faz muito bem Jonathan Feio meu professor de dança maravilhoso ontem foi espetáculo porque nem todo dia a gente está bem né e realmente quando você dança parece que fica tudo para trás e você fica mais leve e vamos falar um pouquinho desse intercâmbio dançando além das fronteiras que por através desse intercâmbio vocês fazem muito sucesso mas esse intercâmbio trouxe mais luz para vocês para casa ribalta conta um pouquinho aí um resumo de o que que foi do nosso querido Jarbas Alves né produções nós fomos para um festival chamado dança carajás nós levamos várias coreografias da casa ribalta com os nossos alunos coreografias que foram realizadas por mim pelo Lilleberg como coreógrafos coreógrafos e nessas coreografias nós tivemos a graça né de sermos premiados com melhores coreógrafos do festival então fomos e isso foi inédito também porque foi os dois premiados com melhores coreógrafos nessa parceria porque a gente monta junto a gente dá aula junto pesquisa junto e com essa premiação nós ganhamos essa bolsa do intercâmbio que nos proporcionou ir para Buenos Aires e Bariloche no intercâmbio com vários artistas locais que desenvolveram conosco várias sequências coreográficas e aulas né sequências coreográficas e performáticas produzidas na hora no momento foi maravilhoso e essa troca de cultura tanto vocês levando a nossa cultura como eles apresentando a cultura deles para vocês mas isso tudo nós separamos dois vídeos aqui para os nossos levezas não só estar escutando esse trajeto maravilhoso desse casal incrível mas também vamos olhar rodou o dança carajás levou cinco bolsistas para o intercâmbio de 10 dias na Argentina e como será que foi essa experiência? criação divertido maravilhoso mágico incrível mágico maravilhoso perfeito perfeito maravilhoso lindo Lago Puello foi o último destino do dançando além das fronteiras uma cidade no sul da Argentina com apenas 60 mil habitantes mas com uma beleza inigualável e uma energia que permitiu que os nossos bailarinos se conectassem com o seu eu interior esse intercâmbio para mim se resume em duas palavras mágico e superação é mágico porque os momentos que nós vivemos juntos aqui foi simplesmente mágico único e vai ficar marcado no coração eternizado no coração de cada um aqui a importância foi as trocas culturais que foram além da dança nossos bailarinos e minha equipe também estão voltando com uma outra visão foi difícil fazer esse intercâmbio principalmente com a dificuldade da língua mesmo do idioma e acredito que todos nós vamos voltar com uma cabeça diferente para receber cada vez uma virada de sábio vocês sabem que a gente está aqui na Argentina gravando um documentário sobre o intercâmbio de dança entre paraíso e argentino inclusive vou mostrar um negócio aqui para vocês a Anaís e o governo e os irmãos avançarem carimbó agora a ver se eles levam um jogo colocou a mãozinha com a palha breta e rodou a mãozinha e cantamos e sulta no meio do pitiu no meio do pitiu no meio do pitiu eu fui cantar carimbo e para completar esse intercâmbio eu vou mostrar para vocês que está sendo feito aqui na cozinha em Bariloche está na região da Patagônia a boca aqui olha só tucupi jambu arroz e camarão a gente está preparando aqui para eles um arroz paraense para eles provarem ver se a boca vai tremer e qual vai ser a nossa deles Elânia, tá bom? tá bom o que te pareceu? que exquisito gostoso 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 muito gostoso e aí essa troca aí dessa cultura maravilhosa nossa com a deles o idioma tudo tudo se entenderam né? maravilhoso né? uma experiência muito boa que a gente vai levar na memória no corpo na lembrança pelo resto da vida pois é e falando em resto da vida Lindeberg dançar é celebrar uma vida inteira com você essa declaração linda que eu não poderia deixar de comentar e aí começou quem foi e chegou primeiro a dança ou o amor ou os dois caminhos juntos até hoje há muito tempo uma história longa que eu agradeço a Deus pela oportunidade de colocar essa mulher especial na minha vida somos hoje casados né? mas teve uma uma experiência muito interessante porque a gente já já conhecia há muito tempo há muito tempo mesmo há uns 10, 20 anos atrás conhecemos a Maíra dançando já em palco nos conhecemos no palco dançando fomos adversários de competições em vários festivais olha que foi uma formação incrível para a gente aí com o passar dos anos a gente se encontrou uma especialização em 2009 especificamente e na época ela estava adentrando na escola de teatro e dança como professora nós fizemos a especialização e ao mesmo tempo ela foi o tempo que ela ingressou na escola de teatro e dança na Federal e começou a dar aula e eu ingressei como aluno na licenciatura em dança na época ela foi minha professora daí que a gente começou a compartilhar amizade pesquisa e teve em 2013 em 2010 fizemos mestrado mesmo com o tempo em 2013 ela me convidou para trabalhar na casa ribalta que eu conhecia há muito tempo mas nunca tive a oportunidade de trabalhar com ribalta sempre tive a vontade mas ela me ofertou esse privilégio aí começamos em 2013 aí com o passar do tempo a gente foi conhecendo melhor viajamos bastante pesquisamos bastante criamos um livro esses dois livros aqui o habitante criador com os professores com os professores da casa ribalta e a gente foi alimentando essa regando essa florzinha aí depois pedimos a formação em namoro uma formação em namoro noipado aí depois nos casamos e estamos trabalhando na arte mas a arte foi nos envolveu imitou a vida é que lindo maravilha e vamos falar um pouquinho aqui dessas obras de arte essas obras são muito especiais para nós compartilhadas com os amigos a casa ribalta ela é um coletivo por isso que a gente diz que eu sou porque nós somos é um coletivo só se faz porque um da mão estende para o outro e fazemos esse coletivo ser juntos artistas pesquisadores docentes esse primeiro livro aqui é o livro habitante criador ele fala de uma poética que eu desenvolvi lá no mestrado em 2012 para falar da casa e depois da casa para a cidade a nossa pesquisa ela tem como base as histórias de vida de cada um de nós e ela é a matéria-prima principal que articula o processo de criação então nossas obras coreográficas sempre vai ter história de vida sempre vai ter aquilo que une aquilo que fala sobre a memória a lembrança fala sobre uma história de vida local então tem uma oralidade a gente vai para campo pesquisar então todos os nossos gestos com as obras elas são pesquisadas investigadas e elas advêm também dos meus projetos de extensão e pesquisa da universidade que tem esses logradouros públicos e privados como uma poética de movimento então tudo aquilo que a gente escuta vê pesquisa se torna poética e o habitante criador ele é junto com esse coletivo que é a ribalta companhia de dança com os nossos parceiros juntos que dançam e escrevem suas vivências e padrinhos de casamento são nossos amigos e padrinhos de casamento é o Bahia que delícia e o Oliveira Irlande é um grupo um coletivo que realmente é para além das artes de muitas dimensões olha que vocês continuem com esse ritmo maravilhoso continue por aí por esse mundão levando muita dança e por aqui a gente quer ficar com vocês terminando nosso quadro com vocês dançando pode ser? vai ser um prazer então vamos lá vamos dançar? eu sei que vou te amar por toda minha vida eu vou te amar em cada despedida eu vou te amar desesperadamente eu sei que vou te amar e cada verso meu será pra te dizer que eu sei que vou te amar por toda minha vida eu sei que vou chorar a cada ausência tua eu vou chorar mas cada volta tua te apagar o que esta ausência tua me causou eu sei que vou sofrer a eterna desventura a eterna desventura a espera te viver ao lado teu a espera te viver à espera te viver ao lado teu por toda minha vida de tudo ao meu amor seria atento antes e com tal zelo E sempre e tanto Que mesmo em face do maior encanto Dele se encante mais meu pensamento Quero vivê-lo em cada bom momento E em seu louvor E de espalhar meu canto E rir meu riso e derramar meu pranto Ao seu pesar, ao seu contentamento E assim quando mais tarde me procure Quem sabe a morte Que lindos, lindos, levezas Terminamos por aqui com o nosso papo leve Muito leve com esse casal maravilhoso E até a próxima quinta Mas fiquem aí Porque agora nós temos O levemente music Com o nosso querido Diogo Oliveira Que vem mais coisa por aí Fiquem aí Beijos comigo Até a próxima quinta Fique com Deus Hoje em dia Onde está a próxima quinta 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 E aí Levezas Vocês já ouviram falar Da distribuidora e loja Espaço da Saúde Ela fica localizada Na rua Jerônimo Pimentel Número 705 No bairro do Marizal Apenas lá você encontra A melhor linha de produtos Médicos e hospitalares De Belém Possuindo também A melhor equipe de atendimento Os melhores preços e ofertas Você só encontra Lá no Espaço da Saúde Para mais informações Procure o Facebook Ou Instagram Arroba Loja Espaço da Saúde Ou pelo WhatsApp 991-5455-15 Espaço da Saúde Sempre se preocupando Com sua saúde Prevenção E bem-estar Hello empreendedores Que tal você também Fazer parte aqui Do nosso grande time De parceiros Levemente Basta você acessar O nosso WhatsApp É aqui nesse contato E também pelo perfil do Instagram No arroba O Levemente Vem com a gente Nessa terceira temporada Que está incrível Aqui na Rede Nova Belém E agora Pela TV Marajuara Canal 50.1 Vem com a gente Ser Levemente Você também This is how it's gonna be This is what you think of me It's going down like I told you This is how it's gonna be I'll be the last man standing here I'm not going anywhere It's going down like I told you I'll be the last man standing here What you gonna do? I'm gonna rock you What you gonna do? I'm gonna rock you What you gonna do? I'm gonna rock you I'll have you begging for mercy, begging for mercy, oh Compre, compre, compre no avistão Colchões, guarda-roupas, estofados, mesas com cadeiras e armários, kits em até dez vezes sem juros e sem entrada, aproveite Mesa com quatro cadeiras, tampo de granito, dez de setenta e nove e noventa Armário Itatiaia, seis portas, dez de noventa e nove e noventa Compre, compre, compre no avistão Colchão de casal ortopédico, dez de noventa e nove e noventa Guarda-roupa, seis portas e seis gavetas MDP, dez de cento e noventa e nove e noventa Avistão na esquina da economia Rua Manuel Barata, compadre Eutíquio Compre pelo zap Avistão Nove oito dois dois quatro dois oito oito dois Acesse avistão ponto com ponto BR Avistão, o menor preço à vista ства e nove e noventa e nove e nove e nove e nove e nove e nove muchel A CIDADE NO BRASIL 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 LAMASON Fogo dentro do fogo Teus olhos no meu olhar Quando você me beijou O amor já tava lá Eu te olhei Você me olhou O coração pediu E a gente fez amor Você me olhou Eu te olhei A gente fez amor Eu me apaixonei Eu te olhei Eu te olhei Mas aí a gente já começa assim Que delícia já começar assim Essa quinta-feira Já quase sexta E já deu sede Viu, Fran? Já deu sede Esse negócio tá gostoso Pois é Que pena que é só chá mesmo, hein? É, mas daqui a pouquinho A gente resolve Meus amigos Essa é Franci Ribeiro E banda LAMASON Ela que é cantora Desde os 16 anos Natural de Tucuruí Integrou a banda Da Lourinha Em Recife E Há quase 20 anos É dela a voz Que encanta gerações À frente Da banda LAMASON Ai, que lindo Ele fez o dever de cara Claro, claro E ainda tem muita coisa Pra gente falar aí Tem muita coisa A gente conversando ali Nos bastidores Eu descobri que ele Realmente terá das coisas Ele realmente pesquisou Ele já sabe mais do que eu Tem que fazer o dever de casa Tem que pesquisar os convidados É isso aí É isso aí A gente, na verdade Tem realmente quase 20 anos Mesmo que você falou Estamos caminhando aí Já pra 19 anos, na verdade Certamente 19 anos agora Em 2024 A banda completa de estrada aí Com muitas histórias de perrengue Mas também com muitas vitórias Muitas conquistas Porque é disso que o artista é feito Com certeza Como nós falamos Nos bastidores É a casca que o artista vai criando É verdade E é o que vai fazendo O artista crescer de fato Passar por esses perrengues Que às vezes a gente Se pega Pega se duvidando Nos amadurece Nos amadurece como artista E como pessoa E como pessoa Porque, na verdade A estrada realmente Pra gente que vive da música Vive da arte Vamos colocar isso Porque não é somente músicos A gente sabe que tem Inúmeras pessoas Que vivem da sua Que querem viver da sua arte E é sempre muito difícil Mas a gente, como músico Tem a experiência De estar na estrada E de passar por situações Bem complicadas Em termos de shows De caneladas Que a gente fala De caneladas E o povo não perde o costume Não perde, claro Não perde esse costume De dar canelada nos outros De dar canelada É verdade Então, assim A gente passa por muitos perrengues Mas o gratificante De tudo isso É que junto com isso também Não só a questão da maturidade Que a gente vem Como a gente acabou de falar Como artista Como pessoa Mas a gente acaba conhecendo Pessoas maravilhosas A gente começa a ter Ter acesso, na verdade A fãs que são maravilhosos Que nos incentivam e tal Então, assim Tem sempre o pró e o contra Nessa situação toda O contra é sempre muito ruim Mas traz tudo isso Que a gente vem vivenciando hoje Na música, né? De pessoas que vão Nas redes sociais Que te incentivam Porque, muitas vezes Essas situações Nos fazem querer desistir Muito Você deve saber Você sempre acha Tem algumas pessoas Que querem te convencer Que você é incapaz Que você não tem Menores condições De seguir Não só pessoas Mas, às vezes, situações Que te fazem realmente pensar Que você não vai dar conta De conseguir chegar Onde você quer chegar Eu tenho mais de 20 anos De carreira como cantora Mais de 20 anos Mais de 25 anos, na verdade Assim, pra quem não sabe Assim, pra quem não sabe, gente Eu vou contar os detalhes E olha Sem ler Sem ler Pra mostrar que ele sabe Porque Ela começou com 16 anos Ela começou a carreira profissional Com 16 anos Então imagina Uma criança Uma garotona Muito nova Muito nova Saindo ali Saindo da igreja Muito inexperiente Pré-adolescência Ali ainda Conhecendo Começando a conhecer o mundo Então eu imagino Que aí ainda Ainda tem Uma dificuldade Um pouco maior, né Com certeza E do interior Que pra mim Quando eu saí de Itucuruí Que é a minha cidade Sou de Itucuruí Sudeste do Pará E quando eu saí de lá A minha primeira banda Foi de lá A banda Está Era uma banda local Mas que fazia show Em toda a região Era uma banda Na verdade Bem renomada Naquela região De Itucuruí Ali Sudeste do Pará A gente fazia muito show Baile Era uma banda baile E foi uma experiência incrível Passei cinco anos Foi minha primeira banda Onde eu passei cinco anos E saí de lá Pra ir direto Pra Recife Ou seja Saí do interior E como surgiu Esse convite Vocês já faziam ali A região A gente fazia a região Porém Eu fui convidada A participar A fazer participação No CD De um amigo Conterrâneo De lá Um artista conterrâneo Que vinha gravar Aqui em Belém Ele ia participar De uma coletânea De uma gravadora Da época Que ia lançar Uma coletânea Pra divulgar A gravadora Então ela chamou Vários artistas E esse artista Me chamou Pra participar Junto E através Dessa gravadora Foi que O empresário Lá de Recife Me encontrou Porque ele entrou Em contato Com a gravadora Com a produtora Lá que trabalhava E tal E querendo indicação De uma cantora Pra integrar A banda da Loirinha E aí Ela me indicou Com a ressalva De que Era a banda Da Loirinha Mas era uma morena Morena Na verdade Pretinha Então Como ele não tinha Nenhuma objeção Quanto a isso Aí me ligaram Eu vim de Tucuruí Pra cá Pra Belém Pra fazer o teste Com ele Nessa gravadora Fiz o teste Com ele Tinha umas loiras Também lá Maravilhosas Mas Eu caí na graça Então Foi uma experiência Incrível Só fui em casa Mesmo arrumar as malas E foi embora Pegar a estrada Pra Recife Então Chegando lá Tudo era muito novo Pra mim Extremamente novo Porque já era Uma banda de show Eu vim de uma banda Baile e tal Mas lá já era Uma banda de show E uma banda Já conceituada Naquela região Pernambucana Lá A banda já tinha um ano E tava naquele boom Do Calypso Já tinha a companhia Do Calypso Que era da mesma empresa E aí Ou seja Já tinha realmente Todo um processo Era um programa de TV Coisa que eu nunca tinha participado Tudo bem Programa de rádio Um ou outro ali Do interior Aquelas rádios Menores Pequenas E tal E de repente Você vai pra uma banda Onde você tá fazendo Programa de TV E vê um monte de gente Gritando pela banda E tal Eu falei Nossa Foi Foi bem incrível Assim Mais assustador Eu tive vontade De ir embora No mesmo momento Por muitas vezes Por conta da sede? Não Por conta da insegurança Mesmo Da insegurança Porque foi um pouco Assustador Assim realmente Era um outro mundo Completamente diferente Então eu sem nenhuma experiência Nisso E quanto a repertório Era muito diferente Do que tu já fazias aqui? Como eu fazia Como eu participava De uma banda baile O nosso repertório Era super eclético Então desde forró Tudo que tocava Em rádio A gente fazia no show Claro que a música Paraense Tinha um espaço maior Porque era o que a galera Ali da região Também curtia Isso Mas desde música internacional Aquela história Do inglês Embromation Resolvia Mas resolvia É o famoso Resolve Resolve Então Quando eu cheguei lá Era o bregue Então assim Graças a Deus Eu me saí muito bem Uma das coisas Que me Manteve lá E que me fez Ganhar um espaço Justamente Tanto na banda Quanto com os fãs Que a banda já tinha Foi justamente Essa desenvoltura Na música paraense Porque a gente é do Pará A gente já tem no sangue E o que é muito difícil Se você chegar Numa banda Que já tem um ano De história Que já está consolidada Ali Que já tem Uma base de fãs E trocar a cara Da banda Chegar uma Outra lourinha Na banda da lourinha Que não era lourinha Que não era E ainda tinha isso Porque eu continuei Com a minha característica Tipo morena mesmo Cabelo Cacheadinho mesmo Entendeu O estilo completamente Inverso Do que se esperaria Numa banda Com o nome De loirinha Eu imagino a segurança Por conta Isso Então assim Aquilo Não só para mim Eu fui cobrada Na verdade Eu não fui bem recebida Por muitos Por conta Desse detalhe Porém Graças a Deus Com o trabalho Eu fui convencendo E no palco E através das músicas Eu tive o prazer De gravar Músicas lindas Então No CD Que foi um dos CDs Mais tocados De calipso Também Na época Da banda Loirinha Que foi o CD Volume 2 Ao vivo Então Foi o CD Que trouxe Posteriormente O DVD Que foi a base Do DVD Posteriormente Então assim Eu consegui conquistar O meu espaço Para mim A minha maior conquista Foi justamente Ter chegado Na banda Da loirinha Como uma morena Uma preta Ter chegado Na banda Da loirinha E ter conquistado O espaço Que eu conquistei Hoje eu tenho Muitos fãs Que me seguem Lá de Recife Pernambucanos Mesmo depois De todo esse tempo Só Eu saí de lá Já tenho justamente 18 anos Que eu saí de lá O tempo que Se criou Eu saí de lá E já fui direto Para a Amazô Justamente Então Ainda assim As pessoas continuam Me marcando Olha essa música Quando a gente canta Ou quando ouve A gente só lembra de você Porque logo que eu saí Foi a música Que estourou nas rádios A minha música Foi a música Que estourou nas rádios Qual era a música? Era Meus sonhos Vim me fazer amor Completar os sonhos meus É o que eu preciso Para unir meu corpo e o seu Foi bom que acabou Pois esse homem que eu estava Não me fazia tão feliz Como você me faz A gente na cama Eu pensava em você Eu fechava meus olhos Eu só via você No final de tudo Eu no escuro Sonhava com você Olha só Então ela estourou Quem sabe faz ao vivo Meu diretor E aí essa música estourou Eu saí Essa música estourou Lá em Recife Na minha voz e tal E muita gente Depois me perguntava Como foi sair da Lourinha Justamente no momento Que a tua música Porque geralmente não era a minha música Que se destacava Mas por consequência Naquele momento Foi a música que se destacou Que foi um CD acústico Inclusive que a banda Trouxe ao vivo E acústico E foi maravilhoso Mas eu não vivi Eu não estava lá Para viver esse momento O teu momento Digamos assim São coisas na vida Que você Depois que você volta atrás Muitas vezes São escolhas Que você faz De maneira imatura Eu hoje admito Que foi Um tanto por maturidade Outro por questões Realmente muito fortes Que me fizeram sair da banda Mas que me fez Realmente perder um momento Que poderia ter sido Único Na minha vida A banda Noluri na verdade Foi um divisor de águas Para mim Mas poderia ter sido Algo bem maior Se eu tivesse tido A determinação E a maturidade De lidar com as situações Que há diversas Que vieram a ter E que me fizeram Tomar a decisão de sair Então não pude viver Esse momento Porém com a Amazon Também novos ares Vieram e É aquela coisa A gente não pode se culpar Por aquilo Que nós não fizemos Quando nós não tínhamos A maturidade Que nós temos hoje Positivo Então hoje Tu não pode Com a cabeça É até Injusto Tu julgares Aquela Aquela france Aquela menina Lá De 20 anos 18 anos 21 Isso Nesse período De tempo atrás Tu tinha 21 anos Eu tinha 21 anos Então Não tem como julgar As escolhas dela Com a cabeça Que tu tens hoje Sim Com certeza E querendo ou não E querendo ou não A tua vida Tomou um rumo Também Com a Banda Lamazon Me trouxe até aqui No momento especial Que eu estou vivendo Também através da Banda Lamazon Com certeza Com certeza E com certeza Vivertes momentos Maravilhosos Com a Banda Lamazon O que a Banda Lamazon Tem de história Sim Que nós contamos Até ali Nos bastidores Ele estava contando Ali nos bastidores Alguma história Que ele viveu Com relação A Banda Lamazon Eu fiquei muito lisonjeada Porque na verdade Eu sempre tenho a impressão Que poucas pessoas recordam Ou que não viveram A Banda Lamazon A história da Banda Lamazon Que não conhece Que não viveu Enfim E quando eu encontro Pessoas que contam As histórias Eu vejo Cara Realmente A gente não tem A proporção Do trabalho Que o nosso trabalho Alcança Que a nossa música Alcança Hoje em dia A gente tem internet Que leva para o mundo Então você provavelmente Em algum momento Você vai esbarrar Por aí Em qualquer lugar Com alguém Que conheça o teu trabalho E conheça a tua música Hoje em dia Existem ferramentas De métricas E tudo mais Os grandes escritórios Usam essas ferramentas Eles sabem Se aqui Na Rádio Nova Tocou A música De fulano E fulaninho Do escritório tal O escritório sabe Que tocou aqui E assim por diante No Brasil Todo eles tem métricas Eles tem estatísticas Mas há 20 anos atrás O que a Banda Lamazon E outras bandas Banda da Lourinha E outras bandas faziam Não tinha Era um trabalho Muito orgânico Era O trabalho de rádio Antigamente Quando o rádio Era o rádio A gente precisava muito Do rádio Precisava muito do público Porque o público Tinha que pedir Para que a música Realmente fosse executada E caísse na graça Era um termômetro A participação do público Era um termômetro Não vamos falar Que não tinha Um negócio de comprar Porque uma prova Uma prova A grande prova É o pai Do Zezé de Camargo Que ele comprava A pista fazia todo mundo ligar Mas assim Era mais justo Digamos Do que hoje em dia Também acho Essa questão De viralizar De bombar Uma música Porque Eu mesmo Particularmente Às vezes Eu quero montar um repertório Vamos renovar aqui o repertório E tal Eu vou lá no Spotify Nunca ouviu Primeiro lugar Nunca ouviu a música Nunca nem ouvi Na minha vida Não tem cabimento E as músicas que a gente ouve Estão lá pra baixo E tal Eu desacreditei Pra falar a verdade E comecei a buscar Outros meios De me atualizar Na questão de repertório Porque pra mim Ali perdeu a credibilidade mesmo E o tipo de música Que geralmente Tá sempre lá no topo Não me convence muito Com relação ao meu repertório Não é o tipo de música Que eu faço Então assim Deixou de ser A minha A minha A minha O ponto que eu quero chegar Que antigamente Realmente era orgânico Quem fazia sucesso Fazia sucesso Quem tava no primeiro lugar Tava no primeiro lugar É E tanto que hoje Você vê que As pessoas que chegaram lá Dessa forma orgânica Continuam até hoje Na mídia E na memória das pessoas Porque foi de maneira Muito real Foi de maneira Exatamente Por isso que quando Tu chegaste aqui Eu falei Caramba Eu preciso te falar Eu vivi isso Preciso te falar Que eu vivi A banda La Amazon E quando Quando Nós fechamos Que eu soube Que tu virias e tal Já tocou o refrão Na minha cabeça La 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 Amazon La Amazon La Amazon La 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 Amazon La Amazon La Amazon Pererê 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 Não é verdade Não é verdade Meu diretor Quem viveu Viveu Não é verdade Tocava Macetava Na rádio Com certeza Foi um momento Muito especial Da música paraense Que quem Quem viveu Aquele momento Também Eu digo que Eu vivi esse boom A banda La Amazon Ela foi até São Paulo A gente gravou Um greve promocional Lá Que deu muito errado Algumas questões A captação ficou ruim Perdemos todo o material Na verdade Perdemos todo o material Teve um probleminha Porque era ao vivo De verdade Então Imagina antigamente Hoje em dia Que coloca tudo No pendrive Às vezes Deu errado Imagina antigamente Então assim Na captação Teve um problema No áudio A gente perdeu Praticamente todo o material Nesse promocional Tem só algumas imagens As imagens ficaram lindas E aí a gente foi Também participou De programas Nacionais O Jacaré Que era na TV Na Rede TV Na época Se não me engano TV Eu recordo Eu acho que é a Rede TV 2008 2008 Acredito 2008 2009 Por ali O Sabadaço Com Gilberto Barros Também a gente teve O prazer De participar Além de programas Também locais Ali de São Paulo Mas em redes nacionais Estivemos Na Rede TV Estivemos também Na Bandeirantes Que era quem transmitia Não conseguimos chegar Na Globo ainda Mas Hoje também não é Tanta prioridade Não que a gente Hoje vê todas as outras Crescendo na mesma proporção E abrindo grandes espaços Inclusive Então Enfim Rede nacional Hoje tem mais Na verdade Hoje você é nacional Através da internet Hoje você realmente Alcança até muito mais De repente Do que Esse DVD ao vivo Foi o primeiro DVD Que vocês gravaram Em 2009 Esse promocional Foi em 2008 Ou teve outro Em 2009 Aí foi justamente Que não deu certo Então não lançamos Então não coloco Como a gente tem Foi uma tentativa Que não deu certo Mas teve em 2009 Aí o oficial A gente gravou 2009 Para retomar Porque a banda Deu uma parada A banda deu uma parada Justamente no final De 2008 E aí eu retomei Com a banda Em 2009 E aí pra gente Retomar novamente O trabalho A gente queria trazer Imagens Tipo assim De um novo trabalho E tal E foi aí Quando a gente decidiu Gravar o DVD O primeiro DVD Dela Amazon Lá em Tucuruí Inclusive Na minha cidade natal E tal E aí a gente lançou Também Muito inexperientes Nessa onda De estar à frente De uma banda A gente Não é fácil Levou muita porrada Porque uma coisa É você ser contratada Uma coisa É você ser apenas Um funcionário E outra coisa É você estar à frente Com o dono Ser cantora Ser empresária Ser produtora Ser a hold Ou de ser É isso aí Tudo E aí na verdade Meu marido Meu marido e eu A gente decidiu Fazer esse projeto juntos Então sentamos Com o dono da banda E aí conversamos Entramos num acordo Tudo E a gente retomou E começamos Vim com o trabalho Investindo na banda Em novos projetos Em novas músicas Enfim Novos trabalhos E vimos trazendo isso Até hoje Já tivemos Paralelo a isso O projeto Franci Ribeiro Porque eu já tive Também uns convites Para fazer um trabalho solo E foi aí que veio A Franci Ribeiro Que aí paralelamente Para não abrir mão Da Lamazon A gente vem como Franci Ribeiro E banda Lamazon Entendeu? E daqui já tem gente Querendo fazer Franci Lamazon Que não é ruim Que não é ruim Porque na verdade As pessoas me chamam A Franci da Lamazon A Franci Lamazon E tal Franci da Lamazon Franci Lamazon E eu gosto disso Porque Lamazon Realmente Ele soa bonito Soa gostoso E traz toda a minha representatividade Eu sou louca pela minha região Eu sou louca pelo meu Pará Louca pela Amazônia Que está super em alta Super em alta Vale descatar Justamente Justamente Levando em consideração Que está havendo um grande A COP30 E tal De olho na Amazônia E a gente é um grande representante Da música paraense E da região amazônica Então Para mim Para mim na verdade É uma responsabilidade Isso Mas acima de tudo Um grande desafio Um grande desafio Porque são trabalhos paralelos O meu Como Franci Ribeiro É uma vertente musical Completamente diferente E o Brega Mas eu não consigo Abrir mão do Brega Porque eu quero Até tento fazer alguma coisa Mas eu não consigo Sair do Brega O Lamazon Ele vem de Lambada Ele vem de Amazônia Não Não Amazônia Vem de Lá Lá de Lama Lama Lá Amazônia Que quer dizer A Amazônia Sim Então ele vem mesmo De Lá Vem dessa questão Amazônia Eu cheguei a imaginar Que o Lá Fosse também Querendo Porque tem um pouco Desse ritmo da Lambada Do ritmo Da Cúmbia É um ritmo caribenho É um ritmo latino Exato Não é só brega Não, não, não A gente faz No meu show tem que ter Porque eu sou louca Por esse estilo musical Cúmbia Lambada E é o momento realmente Antes que eu perco as estribeiras Entendeu Eu me jogo mesmo E que me descabelo E aí eu lembro Que eu tenho que ser uma diva No palco Eu não consigo E disso aqui que vocês veem É só porque Aqui né Todo mundo calma Mas geralmente Mas ó A gente que faz Que faz Eventos aqui Na nossa região Não tem como Não sair do show Não tem como Espremendo 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 a roupa A gente é muito caloroso Para começar Mas acima de tudo Nós somos um povo Que é animado Que gosta de dançar Então assim O meu repertório Ele é muito dançante Tem os momentos mais românticos O brega mais romântico A gente tem A Amazon sempre teve Esse lado mais romântico Diga-se de passagem Desde o primeiro CD Desculpa Que foi lançado em 2005 Que foi a música Indecisão Que aqui nessa região A galera conhece Como Indecisão Do Tom Kleber Sim Que estourou No Norte Nordeste Enfim Eu não sei nem se foi no Brasil Mas ele estourou com essa música Quando você diz que me quer O coração chorar de dúvida Indecisão Na verdade Ela é da banda La Amazon Originalmente da banda La Amazon O Tom Kleber Viu a gente participando De um programa lá em São Luís Viu a gente cantando a música Ao vivo Se apaixonou pela música E tal E aí o bispo liberou Ele gravou E foi um boom Ele chegou aqui primeiro que a gente A gente nunca tinha chegado nessa região Assim como Sou Mais Eu Também que ele gravou Posterior à Indecisão Ele gravou Sou Mais Eu Também Que é do mesmo CD Se era pra ser assim não Eu não queria acreditar Quando acordei Confesso que doeu Só que é assim Fazer o que Nada de chorar Nada de dormir Tem mais alguma Que outro artista gravou Não necessariamente Bote de Tigreza Na verdade Que era da La Amazon Que era da La Amazon também Que tem no promocional Do Aviões do Forró Naquela época Eles estavam já estourados Gravaram também Tanto Indecisão Quanto Bote de Tigreza Deixa eu ver se consigo lembrar Que Bote de Tigreza É difícil lembrar assim É lembrar assim Mas a gente Deixa eu ver É Não adianta Se agarrar a um amuleto Pé de coelho Ou qualquer coisa assim Não há feitiço Nem mandinga Que dê jeito Que te faça Escapar de mim Sou eu quem realizo Todos os seus desejos Na hora que você está afim Vou pondo meu veneno Através do beijo E tua cura Depende de mim Essa daí Bote de Tigreza É uma música que foi regravada Pela Vila Essa eu ouvi a regravação Isso Isso Então assim Foram muitas músicas Regravadas por grandes artistas Porque assim A La Amazon Ela fez muito sucesso Fora do Pará Muito Na verdade A gente rodava mais Fora do Pará Nordeste Essa que é a verdade A gente rodava muito O Nordeste E no Pará Era mais a região Sul E Sudeste Então assim Pra cá Pra essa região De fato A gente não vinha A gente só tinha como base Belém A gente vinha Fazia nossas turnês E vinha pra Belém Porque a galera era daqui Então a gente tinha uma sede Voltava pra casa Isso Lá no conjunto Maguari Tinha a casa da banda Que era uma sede O empresário comprou uma casa lá Então a gente fazia toda a torneia Ia embora pro Nordeste E voltava pra Belém Só pra descansar E rever a família Quem morava aqui Porque a banda Ela era de gente de todo lugar Era de Castanhal Era de Tucuruí Era enfim De todo lugar que você imaginasse E a outra galera Aqui de Belém Então assim Ele divulgava a banda fora Mas aqui dentro de Belém A gente nunca tinha feito show A banda La Amazon Começou a fazer show Já com a gente agora Recentemente Quando eu decidi vir pra Belém Atualmente eu moro aqui em Belém Agora Meus filhos e tal Minha família toda E eu tô morando aqui Justamente porque a gente Tem o intuito de trazer O nosso projeto Pra essa região Porque aqui Queira ou não É a raiz da música paraense Belém realmente É uma outra realidade Quando eu vim pra cá E tal Que eu ia nos eventos Na festa e tal E eu vi a galera Realmente respirando O brega Aqui realmente Onde o povo nunca esqueceu Do brega O brega teve aquele momento De baixar e tal Mas isso pra outros lugares Porque aqui nessa região De Belém Nunca Nunca E eu fiquei Cara que massa Eu tô aqui Eu tô no ninho aqui Que bom Inclusive Inclusive Eu trabalho com eventos Particulares Também né Faço muito Faço a banda baile Famosa banda baile Sim E tem que tocar o brega Se eu não consigo Tocar o brega E hoje não é uma coisa De periferia e tal Hoje é elite Todo mundo quer ouvir Todo mundo quer ouvir Todo mundo quer dançar Isso é muito gostoso Então assim Eu fiquei Eu me senti privilegiada De poder estar Entre os grandes astros Da música brega Que hoje Eu posso dizer Que são meus amigos Em particular Vivo no meio deles ali E levei um tempo Pra acostumar Sabe assim Me senti ali Porque eu vi eles Realmente como ídolo Pra pessoas lá Do meu início Lá com a banda Está aqui Eu cantava as músicas deles E tal Vira eles como Sim Porque eles eram Os grandes artistas Estourados na época Diogo O Kimax Edilson Moreno Aninho Odalisca Que enfim Aquela música Meu Calipa Meu Calipa Então tipo assim Hoje Eu estive gravando Com a Aninha A gente tem um evento Que a gente vai fazer amanhã Todos juntos Juntamente com ela E estar ao lado delas Isso é muito legal É um privilégio Então assim Hoje eu sou muito acolhida No meio deles E já me sinto parte Da história do Brega Também Porque eu levanto Essa bandeira Com muito orgulho Desde sempre Desde com a banda L'Amazon Há mais de 18 anos Com a banda L'Amazon E antes com a banda Lourinha Então eu acho que eu Acho que eu posso Me dizer assim Maravilha Posso me sentir assim Parte dessa história Do Brega Então vamos de música Meu diretor Vamos de música Falando de música Então Vamos escolher Você que manda Louca, muito louca Vamos de louca, muito louca Animar um pouquinho Vamos embora Pra cima meu diretor Vamos lá Essa é uma música Do Kim Marques Composição do meu amigo Kim Marques Esse que brinca de compor Brinca de compor Ele produziu um CD Todinho de músicas Assim nessa pegada Rápido Amor Depois não vai voltar Amor Vamos embora Que é pra dançar Bacana Baixa o sofá Vai Louca, muito louca Todo mundo pode ser Eu tô maluca Muito doida Por você Vou na pressão Lá fora Lá fora A ilusão Deixa o meu coração Ser muito louco Eu tô maluca Muito doida Por você Vou na pressão Lá fora A ilusão Deixa o meu coração Ser muito louco Pra te ter convencer Deixa ser Essa paixão louca Louca, muito louca Pra te ter convencer Pra viver Essa paixão louca Amor Não deixa a dor te ferir Amor Pagulhas soltas no ar Que o tempo passar Depois não vai voltar Atrás Amor Pagulhas soltas no ar Amor Num deixa a dor te ferir Amor Pagulhas soltas no ar Que o tempo passar Depois não vai voltar Atrás Amor Simbora! É França e Ribeiro e banda Lamação Louco, muito louco, todo mundo pode ser Eu tô maluca, muito doida por você Vou na pressão, lá fora a ilusão Deixa o meu coração ser muito louco Louco, 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 todo mundo pode ser Eu tô maluca, muito doida por você Vou na pressão, lá fora a ilusão Deixa o meu coração Pra te ver, deixa ser, deixa ser Essa paixão louca, louca, muito louca Pra te ver, deixa ser, pra viver Essa paixão louca Amor, deixa a dor te ferir, a glória solta no ar E o tempo passar, depois não vai voltar atrás Amor, deixa a dor te ferir, a glória solta no ar E o tempo passar, depois não vai voltar atrás Amor, deixa a dor te ferir, a glória solta no ar E o tempo passar, depois não vai voltar atrás Amor, deixa a dor te ferir, a glória solta no ar E o tempo passar, depois não vai voltar atrás de amor louca, muito louca louca, muito louca de amor como é que fica parado, me diz não tem como, gente é o meu momento de me descavelar no show inclusive esse fim de semana tem a agenda da França Ribeiro lá na nossa rede social mas já lança, então a agenda e também as redes sociais, adoro, olha só minhas redes sociais, França Ribeiro França com Y, França Ribeiro e Banda L'Amazon, lá está toda a nossa agenda, estão nossos trabalhos chamando vocês para o Youtube, onde também temos o canal França Ribeiro e Banda L'Amazon que tem CD promocional tem DVD Fogo Dentro do Fogo que está lindo, maravilhoso, que foi o último que a gente lançou vem trabalho novo ainda mas eu quero convidar vocês para seguirem as nossas redes sociais, dê essa força para a gente você gostou da cantora aqui compartilha com seus amigos, nossa rede social vai lá, me siga e compartilha com seus amigos temos agenda esse fim de semana amanhã a gente já começa com um grande show Elas por Elas que é um projeto da minha querida amiga Aninha Odalisca é um projeto maravilhoso que vem com ela e Patrícia da Cheiro Verde Michele Amador a Aninha Odalisca eu, França Ribeiro Carol Rodrigues Thaís de Souza quem mais? Mel Pinheiro uma galera mais mulher Galva, e unir só a nata só a nata da música brega estaremos na Casa Poema amanhã, sexta-feira, dia 5 na Casa Poema a partir das 20 horas então se joga para conferir essa mulherada do brega e no sábado tem eu estreando na Casa de Show Pai Dego Steak Beer tá bom? eu quero convidar vocês que fica ali na Centenário com Augusto Montenegro bem na esquina bem na esquina tu conhece? conheço e vai ser a estreia da França Ribeiro lá e eu quero convidar vocês para me verem cantar ao vivo tá? para ver se eu convenço vocês de verdade não já convencei como é que uma pessoa que com mais de 20 anos de carreira quase 20 anos de banda ela Amazon não convence já convenceu e ainda tem muito trabalho tem um trabalho novo vindo aí pela frente isso mas a gente já vai falar dele vamos ver aqui os comentários galera mandando aqui aquele rapaz canta muito linda ele é suspeito o Renan? não o primeiro lá é Jean Ribeiro Jean Ribeiro ele é suspeito ele tá lá em Tucuruí assistindo é suspeito é meu marido ele chamar de linda é suspeito para falar um abraço então para o Jean para o Ramon que tá acompanhando para a Lucy para a Denise galera tá toda acompanhando aqui beijo, boa noite galera Franci Ribeiro maravilhosa obrigada querida obrigada Renan César obrigada galera acompanhando aqui a nossa entrevista e vamos antes da gente chegar no final vamos falar dos novos projetos sim o que a Amazon tá preparando aí pra esse ano de 2024 que querendo ou não tá só no início é verdade tá no início com muitas novidades boas a gente já lançou recentemente a música o projeto com a minha a DJ Melri a minha querida DJ Melri que fala que é a minha DJ estourada né internacional né e a DJ Melri tem um projeto Alô Melri onde eu fiz parte com a primeira música lançada nesse projeto que foi Homem Perfeito que tá em todas as plataformas Homem Perfeito Franci Ribeiro tá vocês confiram lá tá em todas as plataformas Plataégua Plataformas Digitais Ele falou não mas vai de novo que não tem problema Plataformas Digitais pronto daqui a pouco tem que fazer o aquecimento normal então gente confiram lá Homem Perfeito é um melodismo super romântico gostoso aí pra você que já encontrou o seu Homem Perfeito se não encontrou vai encontrar mas com certeza sempre tem um chinelo vale pra um pé de escala sempre tem tampa da panela é isso aí e vem agora uma música super top muito diferente que é um fish também com o Alanzinho que é um projeto uma música super ousada aí vem bala aí vem bala aí vem bala olha só o nome da música que o Homem Não Tá Errando Uma olha o nome da música Te Amo é um Carai o Homem Não Tá Errando Uma pega suas coisas e sai tô entrando no banho e quando eu sair não quero te ver mais pega suas coisas e sai e não vem com te amo que eu não vou cair te amo é um carai sucesso essa é uma música maravilhosa que a gente vai lançar ainda não e Alanzinho França Ribeiro e Alanzinho e esperem que já já tá chegando a gente tá começando agora já o projeto de lançamento dessa música já tá gravada já tá gravada tá pronta já estamos agora só vendo a parte de lançamento então fiquem ligadinhos por isso que eu tô falando vão lá no meu Instagram nas minhas redes sociais me sigam pra não perder essa novidade tá cheio de novidade tem DVD tem um DVD aí que a gente vai gravar um DVD que chama Quinta Estação qual é a Quinta Estação? tem inverno verão outono e primavera agora vem a Estação do Brega azul Quinta Estação o DVD Quinta Estação a gente traz grandes regravações da música Brega numa roupagem diferente além de lançamentos também da Vandala Amazon e claro feats maravilhosos a gente vai gravar ainda esse CD estamos trabalhando na parte de produção dele mas ainda nesse semestre nesse primeiro semestre do mês do ano de 2024 a gente vai lançar esse DVD então como vocês puderam ver tá imperdível a Frances tem muita coisa pra mostrar pra vocês então sigam ela em todas as todas as redes sociais preciso voltar aqui logo tá claro vai voltar um programa só não dá não e vai voltar pra lançar e quem sabe voltar com a Lanzinha também com certeza pra vocês cantarem juntos a música nova que vai ser estouro pipoco sucesso se Deus quiser amém vamos terminar com música então vamos escolher mais uma pra gente terminar Lamazon vamos terminar com Lamazon vamos terminar com Lamazon então vamos nos despedir aqui dos nossos telespectadores até quinta-feira que vem se Deus assim permitir fiquem com ele e isso aqui foi o Levemente Music pra vocês com França e Ribeiro obrigada gente até a próxima se Deus quiser até a próxima eu sou brasileiro 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 da Amazônia brasileiro sonhador sou brasileiro do Pará tenho tempero de Belém eu tenho cheiro são nós com muito amor eu sou eu sou brasileiro brasileiro da Amazônia brasileiro sonhador sou brasileiro do Pará tenho tempero de Belém eu tenho cheiro Sou norte com muito amor Brasileiro, batuqueiro, marabacho, macabá Sou garantido, caprichoso, boi, bumbá Sou rio branco, porto velho, boa vista Paroroca, carimbó, marajo, ar, eu sou nortista Meu coração é de palmas no Tocantins De repente troco passo, já estou no Maranhão Dançando reggae boy em São Luís A ilha do amor Eu danço reggae boy em São Luís Na ilha do amor Eu sou brasileiro, brasileiro da Amazônia Brasileiro sonhador Sou brasileiro do Parapé Tenho tempero de belencheiro Sou o nosso com muito amor Brasileiro batuqueiro Marabacho, macapá Capixoso, boi, bumbá Sou rio branco, porto velho, boa vista Bororaca, carimbo, amara, joar Eu sou o meu coração Bate em palmas no tocantins De repente toco, faço, já estou No Maranhão dançando Reggae boy Na ilha do amor Eu danço reggae boy Em São Luís A ilha do amor Chamara na Amazon Simbora! Pererê, 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 pererê É do Pará pro Brasil Pererê, 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 pererê Deu até ser jogo A primeira, meu padrão, tá liberado Pererê, 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 pererê Se jogar Pererê, pererê, pererê Brasil Pererê, 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 pererê Banda ao Amazon No programa Levemente, Levemente Music Obrigado! Obrigada, eu Tá liberado, já pode abrir a primeira Valeu!